de verdansk vezes 5 partidas de atirador esse aqui concluiu a operação vento cruzado na zona oeste meu chrome está usando 60% da minha cpu e é um hyzen 7 3700x a 4 GHz 1 2 2 2 3 1 3 Oi! Olá! Como é que é o golpe finalizador? Sim, claro! É só chegar perto do cara e dar uma coronhada? Sim, eu posso ouvir! Sim, o meu mic é... estou usando... Estou usando algo diferente Não estou usando o meu mic, estou usando... Estou usando os speakers Estou, cara, a carinha está ali ignorando isso Ah, tá Tudo bem, vou olhar... Ah não... Fica final Ah... Faz 12 fernos É porque eu tiro esse mapa do bicho Ele não consegue botar Ah, esse é aquele mapa chato pra caraca, né? É só cair dificinho isso aqui, velho É, só cair de boca 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 Tá, porra! Uh! Acabou aquele mapa Tá pra não gente? É isso mesmo Uh! Caralho! Matou perto Devemos ver A gente está em charge Estamos tomando alpha Tomamos alpha Envejando bravo Inimigo perto Tem filhado Nossa, granada Caralho! Tem um cara deitado lá Caralho! Ai, estou cego Vamos ver Caralho! Onde você está indo? Caralho! Caralho! Inimigo perto! Caralho! 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 Cara, o nosso lag tá muito absurdo, véi. Não, tô no alfa aqui, protegendo, tô aqui no esquema Mocosades. Tem um cara na esquerda entrando na casinha. Nossa, na matéria, filha da bota. Eu dei porque o nego nasce atrás do cara, véi. É, véi. Pô, eu tô fazendo uma bagunça, pelo menos se eu tirasse bagunça corretamente. Que que seria uma bagunça corretamente? Não, respawn cada um falando sem respawn, mas o nego entrar no respawn do cara. Eu tô bem de boa aqui, camperano. Atrás, atrás de mim. Isso que é uma bagunça. Tem um cara aí, Justin. Matei. Eu acho. Nossa senhora. Quais? Caio. Percebos alfa! Percebos B! Estamos tomando alfa! Percebemos alfa! Percebemos alfa! Percebos bravo! É嗎? E quando o cara morre assim, o cara não tá morrendo com a naça ainda. Tô perdida. Ah, meu jogo cresceu a palmar no c**, quando eu tô me divertindo. Vai, matei o cara igual o Godon, o Godon deu, morreu. É o que eu moro, moro, moro. Faquejado aí, oi. Acompanhando. Só pensando no Jussi. Pô, ela me derrubou nessa p**. Eu tava morrendo pra c**. Atrás de um C, a do ar. Será que eu fui kickado? Não, 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 não. Eu tô indo pra c**, eu tô indo pra c**. Eu tô indo pra c**. Eu tô indo pra c**. Ai, matei. Hã! 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 O Ted tá falando, tá lá! Tá lá no... Morreram! Puta que pariu! Quase matei dois! Não matei nenhum! O missile matou todo mundo! Cadê ai? Nossa! Olha o missile pegando todo mundo! Não matei esse cara! Estou tirando de si! Dois! Quase três! Fala que não! Que não vai ter campeonato aqui! Mas tem campeonato demais! Caraca! Eu tinha que dar um de louco! Ataque de dispersão em minuto! Caraca! Esse é você! Atenção de final Liga do terreno em carga! Copiado! Ataca 2-5 Estão ganhando! Vai e paz! Caraca! Inimigo perto. Dentro da espalhadeira! Tô em direto! Pronto para ativação! Agora temos... ... eu matei ainda ai morri nossa que lavado hein eu amei eu messages eu amei que eu amei que eu amei eu nem sei mesmo vem vem nem sei não nem sei ainda que eu não quero Tô aqui no lobby aqui, esperando jogar, acabou aqui, convidar aqui, convide-me. Hoje eu vou investigar a minha amiga linda, maravilhosa. O nome é... Porra é essa Dandel? É, eu tô amiga do truto aí, velho. Que isso, velho. É, porra. Ted. Ted. Fala aí. O que tá rolando aí nessa região? O Ted tá morando em águas claras, até hoje não tem internet aqui. Tedinho, vamos fazer um teste aqui rapidão. Repete aí. Fala aí. Oi? Tô falando. De novo. Alô, 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 alô. Tá baixinho teu áudio, velho. É bom aumentar o áudio dele no... Aumenta lá no Discord, velho. No Discord cê compensa. Cês tão conseguindo ouvir melhor, cara? Sim. É porque às vezes pega muito áudio de fundo, né? Sabe quanta quantidade deu aí, Thiago? 120%. Fala aí, Tedinho. Alô? 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 Eu falo pra caraca, velho. Fala aí. Eu moro... Eu moro em Mossoró. Fala aí. Eu moro em Águas. Aqui é boa. A gente aqui é boa. Que nada. O Ted mora na Nova York do Cerrado. Aí. Aí. Ô, Dilson. Até hoje você não tirou esse mapa de noite, hein? Meu Céu, velho. Eu tento você tirar, velho. Não, não sei. Não, mas pô. Uma vezinha é bom. O problema é quando é toda hora. Agora uma vezinha é de boa. Assim, jogar. Matar o Dilson à noite. Ah, não. Tô do lado disso. Tá nem pra matar ele. Mas o Dilson à noite, ele segura, moleque. Ele segura forte, velho. Caralho. Aí é foda, né? Segurar forte. Caralho. Dilson, segura essa posição aqui. O Dilson segura, velho. Aí é foda, né? E aí? Como vai ser o esquema? Alpha, bravo. Tem que ir pro Alpha e depois pro bravo. Então eu tô indo direto pro bravo. Capitura e defenda uns objetivos. É, eu passei o Alpha, então já vou direto pro bravo também. Já tem negro do bravo, ó. Tem negro do bravo. Dilson, acho que a gente vai ter que procurar outra sala depois, velho. Porque tá foda jogar com ping de 190, 200. Mas tá normal. Sem ser hardcore. A gente tá na liderança. Certeza que é por isso que eu não mato nada. Esse ping me saca, né? Tem negro aqui, tem negro aqui. Tá me vendo. Tem negro no ar. Alguém me vendo também. Eu tô morrendo. Eu acho que eu te chamar um cara do risco. Olha, velho, tem que roubar meu kill, velho. Que danquinho safado. Porra, fui lá fazer missão e o cara me sacanhando. Vamos ficar no Charlie, o Ted. Vamos ficar no Charlie. Caraca, tô pegando fogo. Tem um cara chegando no ar. Não, Ted, não fica junto comigo, não, seu vieto. Vocês não estavam em Charlie, velho. Eu não entrei esse de vocês, velho. Estou em Charlie, pô. Eu estou em Alpha. Eu estou entre Alpha e Charlie. Pô, eu estava no Charlie. É porque tinha gente comigo, mas... Não, cara. Oh, segura. Dois Alpha, dois Bravo e dois Avança no Charlie. Tinha três ricanos, mas o maluco entrou lá e machucou o geral. Caralho, caralho. Eu vou lá, parceiro. A tática é o meu... Ai, meu Deus, o que é ganho errado. Ai, pai. Então, quem vai ficar no Alpha, quem vai ficar no Bravo e quem vai ficar no Charlie? Eu estou no Bravo. Tem inimigo perto da lota de armas. Tá, eu estou indo para o Charlie. Ai, morri, eu estou indo para o Charlie. Vou ficar no Bravo, então. O cara é em cima. Tem alguém no Alpha? Tem quatro no Bravo aqui, velho. Acabei de chegar em Bravo. Tá. Fica no Alpha. Dois em Bravo, vou morrer. Dois em Bravo. Vou ficar no Alpha aqui, hein. Dois em Bravo. Repito. O Boi que é que chegou atirando aqui do nada. O Teddy. Eu estou atindo, tu. Se eu acertar, eu vou morrer aí. Tá vendo? Se eu tivesse saído atirando, eu vou matar do maluco. Eu preciso ficar aqui no Alpha, não, né? Não, obrigado. Não, mas às vezes precisa. Não, avança para o Bravo, pô. Não, só quando a galera está atacando, né? A Garela. A Garela. A Garela. Então, vamos cercar eles no Bravo. Não morreu? Vai tomar no c... Tem dedo da lojinha lá, velho, agachado lá. Que não é um rato. Não morreu? Basta no meu cu. Um chave. Rato má no cu, né? Isso, isso. Gostei. Boa. Por que não se suicidar, né? Esperar alguém me matar. É melhor eu mesmo me matar. Eu vou tirar a minha vida. Estou tomando um chave. Preciso de empolho, velho. O cara fugindo lá do Charlie. Olha o Alpha. Eu devia ter ficado na porra do Alpha. Os vagabundo. Vagabundo, é? Tomei o Charlie. Entrou. O cara pegou aqui. Almançando para Alpha. Estamos a meio caminho daí. Ajudes o inimigo Bravo. Limpei B. Caralho, tem um cara naquilo em corredor lá. Dois. O Charlie, o Charlie. O cara chegando aí no ar, hein? Matei. Outro chegou. Nossa, velho. O cara veio na faca, na mão. Igual um desgramado, velho. Matei o que te matou, meu Deus. Valeu, eu te sim. Estou indo para o Charlie, hein? Mas nasci aqui perto. Também nasci, mas ficou difícil eu achar o Charlie. É foda, né, velho? Tem gente no B. Tem gente no B. Tem gente no B. Cara, matei um nego aqui de um jeito. Não tá aí de... Não tá aí de matar o cara na maldade. Tem gente no todos os objetivos. Ah. É isso, valeu. Quem só matou esse madafuck? Foi eu. Pô, a torta é de segurança, né, velho? Fazendo o meu trabalho. Na frente da bandeira, em cima do prédio, tem gente. No B. Vai morrer pra E. Vai, cara, tem dois. Engossado tem dois, velho. Tem um com escudo e um sem escudo. Caralho, tá afetando quatro caras, nem sabia. Nem chega no C, hein. Tô chegando no Alfa. Temos dois das mãos. Protegendo o arco. Hum. Preciso de reforço e bravo. Morri no C. Ah, o cara... O cara ainda me mata. É, tá na cima da mesa, hein. Tem uma pesadinha. Atrás é o vatacão. O cara ainda me mata. O cara ainda me mata. Negosei, negosei, negosei. Divide. Divide. Splitam. Não. 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 Vamos segurar duas bandeiras. Os caras pegaram a manha. Acabou a mamata. Ó o B, hein. Cuidado aí. Bande inimigo. Não tem uma nada. Não tem uma arregaçada. Asegurando o bravo. Atrás, atrás, atrás. Matei, matei, matei. Tem outro. Matou não. Morri? Morri. Morri pra rua. O outro cara que chegou, deu um murro. Tem um cara morrendo com as facas aí, velho. Asegurando o bravo. Ficamos defendendo o bravo. Ih, tem um cara lá na moita. Bravo. Tem um cara aqui na frente do ar. Estão precisando de vocês, bravo. Os inimigos estão com o bravo. Nossa. Os caras ficam sempre aliados. atrás da bancada, velho. Certo. Vou procurar. Ali é assim que eu sou dele. Tá lá, hein. O B também. Vamos pegar o B. Estamos sobando, bravo. Opa, tem um cara em cima, hein, velho. No bravo. Matei, Ted. Nas costas, nas costas. No B. Aqui, 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 aqui. Ah, morri. Morri. O cara veio na faca, esse ali. Acho que eu matei. Eu acho que eu matei ele. Ai, velho. Vai tomar no cu. Rato tomar no cu. Boa. Boa. Morri. Morre. Missão cumprida. Dota 10. Rato man no cu. Rato. Man no cu. Morro por Kitsch. Finalmente, madafuck. Olha o caralho o Tuto em primeiro, cara. Que time de merda, né? Não, eu não gosto de desmerecer meus amigos, não. Tuto é foda pra caralho. Tuto é melhor que o Justin. Sério? Não gosto de desmerecer não. O Tuto é melhor que o Justin. É, é isso aí. É desse jeito, né? Ué, mas é o que tá dizendo aí os números, pô. Tira o ovo da boca aí ou o Ted? É, o Ted tá faticado. Faticado aqui na... Travessal. My eggs pra você. Chufa. My balls. Me lambe. Quem é esse bicho que tá com a arma rosa? Quem é? Quem é? Quem é? Um... Okay. Faticado com o Pedro. Avaliem. Avaliável por volta. Ele diz essa demora pra começar a 1 Tem que reclamar pro jogo Voltei O problema é que a gente sabe que gringo não sabe jogar né As duas partes que a gente jogou com gringo Os caras não Go 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 Eita noite Como é que existe silêncio total aqui Mortal E noite de novo De novo né Não fui eu que escolhi não Foi de 5 Depois eu coloco o Thiago como Como coisa que eu não sei tirar essa parada Pelo menos não é aquela luz verde né Cara, eu to jogando com a latência que eu jogava Quake Em 1998, 1999 Caralho Vou segurar o Charlie aqui Nossa Foi Tá o cara ganhando de gente no alto Tem dois lados Olha isso Cara, jogar de pistola Com essa latência Já tô pegando o Charlie O nego já tá violento já Perdei você Tô mantendo o Charlie Caralho Tá dando um sinalzinho aqui no meio Caralho Meu tá 154 de ping Como é que foi o night vision Hum M É É Obrigado cara Mas eu não tenho M Ah é Ai não sei cara Porra Porra O cara subiu Vai tomar no cu Caralho 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 Da pra desligar o night vision Que lindo Caralho Cê já Cê já fazia tempo Só que é uma merda jogar assim no night vision Pô não achei não Eu acho Ah vai tomar no cu Enquanto tem luz é boa Mas quando não tem Nossa senhora eu perdi um kill muito fácil Ei Charlie bravo Charlie bravo Charlie bravo Tem cara nos Tem cara pegando no Charlie O Charlie tem uns Um dos três indo pra lá Vamos 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 espalhar porra A gente tá em seis Tá Vou pegar Alvo Ah tem que estar em cima não Dar um volta Eita Charlie complicado de pegar Espalha Vou Vol lá Eu disse E Quem Truto no Charlie Beleza Eu tô indo pro Bravo eu disse entruta no charlie e o resto bravo tem dois no bravo morriu, eles ficam na minha frente esse viagem eu não, para mim aí eles estão segurando a gente tem que pegar cada um o bravo está muito campeonato todos os outros dois estão campeonatos estou no charlie, estou indo em charlie o alvo está indo tomou uma ataca hein se a gente não se dividir a gente toma uma ataca estou indo com charlie pegar charlie o inimigo tem todos os objetivos retomem esses pontos é bom que é o time atirando no time o tru está pegado escaldado a direita Thiago tem um maluco que só anda nos containers é um mapa escuro e ninguém enxerga esse teatro garota oh fica lift eu estou esperando Eu fiquei cego velho, não sabia nem pra onde eu tava correndo. O meu jogo tá travando muito. Sou eu. Ai, ai. Tem um cara indo pro Charlie Ah, já fui me tomando ela Merdendo Charlie Ah, véi Rá tomar no cu Me enfia no cu essa Pega essa Charlie e enfia no cu aí Desfilha da puta Olha o tanto de laser lá fora, bicho Ah, como eu to lerdo, meu Deus do céu Tem cara de um Charlie aí Chegando Charlie Matei Pegou direto na alfa Ficar nesse Charlie Charlie Charlie, bravo Morri Ai, protegendo o bravo Ele é inimigo do barril Com dedicação Não dá não, véi Pra mim esse lag tá atrapalhando muito Tem que pegar o ar, é melhor pegar o ar do que o bravo Nossa, véi Todo lugar tem dois, três, véi Como assim, véi Cadê? Eu vou pro pacamento A gente tá jogando espalhadinho, pô A gente tá jogando A gente tá jogando A gente tá jogando espalhado Fica aqui com o TED Fica aqui com o TED O que a gente tá jogando? A gente tá jogando O que a gente tá jogando A gente tá jogando O que a gente tá jogando Nossa, vc Eu to quase pegando o Charlie Segura o B&A agora Não sei se vai dar para segurar até o final Nossa Nossa Cara tem que fazer pelo menos uma tripla vai Vamo lá, quem vai ficar no B? Eu vou ficar no B Eu vou ficar no... Tem cara no corredor esquerda Vamo lá no B, eu to no B, eu vou ficar só no B Também estão Também estão em Total, eu na tela Eita To indo pro Charlie Tem dois negais no B Tem um cara chegando no Alpha Dois no Alpha Dois esquerda, quem é que ta aqui comigo? No Alpha, vai na esquerda Tch, tem gente no Alpha Ah o cara pegou por trás Vai se fud... não, vai tomar no cú essa fase No Alpha O cara pegou por trás Caraca, garoto, vai de novo Não cara, o problema não é fase Pra mim O problema não é fase Tá com latência demais, é? Cara, a gente tá com latência de 190 a 200 Os cara tão com 40 50 Eu vejo o cara Atiro Ele vira, me mata E não pega o tiro nele Isso é porque é servidor gringo? É, a gente tá caindo em servidor gringo Ah não Esse cara é muito... é muito sniper velho Acabou A gente tá RPV E eu acho que, senhores Eu vou nessa que é a maior coisa Ah não, mas... Foi eu que fui lá O mais bobe lá Não, não, não Caiu igual a moça lá O Mcfeeler bateu Quem caiu? Pede Isso é muito legal Espera aí Bota aí Tiago, não tem como... deixa eu ver Chama aí Tiago, chama a gente aí Tem que sair da equipe, né? Ah, espera aí Pausa aí, senão eu vou chamar, vai começar Eu já saí aí, que alguém é o líder do grupo Não, eu tô... eu tô saindo E vai entrar de novo Saí da sala do grupo Entrar de novo, vou chamar todo mundo Pronto Sim Pede Não pede a gente vai não, então a gente saiu, né? Dot Cadê o Dondeu? Oxe, o que aconteceu? Caí? Não, entrei no outro Aceitei Ah tá Pronto E aí, vai rolar um co-op ou não vai? Nós estamos em quatro? Acho que estamos, né? Estamos Vocês querem fazer um co-op? Ninguém quer ganhar co-op, né? Bora Não, eu quero, velho Eu tô doido pra terminar essas porra Só que não... Eu nunca terminei, velho Eu nunca terminei um co-op Então vai ser hoje, moleque Vai, bota aí Bota aí Como é que joga? Não sei Missão, velho É tipo uma raid no GTA É tipo no Gears of War que você tinha que proteger uma posição Aqui você tem que pegar ou tipo vá... Só que é cheio de nego, velho É cheio É notado Ah, vamos jogar taticamente, porra NPC É cheio de NPC Parece um... Tá ligado aquela fase... Tu viu... Tu viu o tanto de coisa que abriu, velho? Parece o Old War Z O Old War Z Parece o Old War Z Ah, é não Então é a Horda vindo pra cima, não é isso? É Ah, então faz o... Presta atenção São quatro tipos de... Caralho, velho Operação Dia de Caça Paladino Operação Especiais Clássicas É isso aqui? Eu não sei, eu não sei nada, velho Eu quero... Eu quero pegar... Eu quero pegar esse... Esse bonequinho com... Com a venda na cabeça Caralho, o Tuto... Como é que eu faço? O Tuto é muito gay, velho Ele... Ele... Esse... Esse com a venda na cabeça é... Ah, não é... Do... O do Dilcim? Operação Especiais Deixa eu ver Pega o... Vamos pegar o... O Cuvalda O Cuvalda Zona... O Cuvalda Zona Leste de Verdunce Vê se tem esse aí Cuvalda Por favor Se for possível esse Eu agradeço Eu topo Eu topo Tuto falou Tuto é meu brother Cuvalda Cuvalda Não vai esse aí mesmo Dia de caça, mano Esse libera Esse libera o boneco... Esse boneco... Boneco feminino Tu que gosta de boneco feminino Esse tu vai querer Então é isso, então É só terminar a operação Que isso, rapaz O negócio é terminar a operação Problema tá aí Terminar a operação A gente tem que se organizar, porra Isso é co-op, velho Co-op Tem que cooperar A gente não pode morrer Jogar junto, velho Jogar junto Como é que é? Não pode os quatro Não pode os quatro morrer junto Se morrer aí vai tudo de novo Mas é de avançar ou de defender? Avançar Caralho, você explica direito essa porra Não tô vendo nada, velho Avançar, velho O que tem que fazer? Me fala Se morrer... Se morrer... Ou se morrer acabou Cara, eu recomendo carregar uma... Tipo, duas armas pesadas Uma K E uma... Uma outra mais rápida É porque só tá eu e tu aqui, Thiago Puxa, eu tô aqui na tela dia de caça Tá aparecendo aqui, velho É, eu vou tá carregando também Mas os dados estão criptografados Já tá no jogo Oxi Tu também tá na tela dia de caça? Também tá E o Thiago tá invisível aqui, velho A minha tela tá balançando Pc é essa merda aí, velho Pc é isso Entenderam? Carregou Não, é porque eu tô botando duas armas aqui, velho Tava só configurando Erro? Eu quero jogar! Ah, tá carregando Tá carregando Meu, deu erro Como é que eu volto? Não, então peraí Vamos sair do jogo É Vai Cacem ele Cezinho do milhão Caralho, Dicin Tem coisa pra caralho agora, velho O Dicin aparece com um símbolo da maçonaria E o resto da galera aparece com um capacete Ah não, ufa Maria É, pô É o compasso e o negocinho Vamos lá Convida pro grupo Convida pro grupo Não, sério Vamos fazer o Cuvalda Sério O que que você quer com o Cuvalda, velho? Eu quero aquele personagem com um negócio na cabeça Convidar pra ele Aceita aí, Dondeu É o da... É o nome dele é... Aliás, Vento Cruzado Não deu Por que? Vamos fazer o Vento Cruzado Eu aceitei, mas não deu Vai, manda de novo Só apertou... Só apertou alguma merda aí, né? Não, apertei aceitar Aceitar? Ó, aceitar Vento Cruzado Vento Cruzado Não foi possível entrar na sessão de jogo Não há como contatar o host Pera aí Cês tão ouvindo, porra? Tô, tô ouvindo Cês tão jogando aí? Não, não tô não Pera aí, velho Eu vou fechar meu jogo e vou abrir de novo Pera aí, eu também Por favor, Vento Cruzado, porra Deixa eu dar com isso Caralho, velho Truta... Truta chata, porra, velho Caralho, velho Não tô com isso aí, velho Não é que... Eu sou roxo, eu boto a porra que eu quiser, velho O truta também, olha Bota Vento Cruzado Vento Cruzado Vento Cruzado Pronto, o Call of Duty bugou de vez Não quer nem abrir agora Eu tô entrando de volta aqui Eu também, mas... As PCs, velho, que vocês compram aí no Mercado Livre Caralho, velho Tu computou PC aonde mesmo? Que travada foi essa, velho? Ah, eu comprei o meu no Terabyte Terabyte? Vem cá, velho Vem cá, velho É caro, velho Não, não, velho Pichal Pichal, Pichal é bom? Pichal eu acho bom Ó, pra mim Kabum, Terabyte e Pichal são os melhores preços do Brasil, velho Não, Kabum, entre esses três, é um dos mais caros É verdade Ô, Dilsin Então vocês não sabem aproveitar a promoção Porque se você comprar, e ainda mais se for no boleto, velho Cara, tu paga muito barato nessa parada, velho Tá boleto, Thiago? É só tu que paga no boleto, né? É Só tu é rico nessa porra Vou ficar calado Alguém me chama? Thiago, eu trabalho por esp... Truta Forte, velho Ô, Truta Truta Obrigado, Thiago Se possível também botar a operação lá dentro Você entrou no grupo, Jorge? Tô entrando... Eu tô entrando no grupo Tô entrando no jogo Tô entrando no jogo Tô entrando no jogo Impossível botar vento cruzado, eu agradeço Muito obrigado Isso nem existe vento cruzado, não faz nem sentido O Tuto inventou esse nome Vento cruzado Que porra é essa? Isso não Cara, eu leio... Eu leio... Sobre o... Sobre o jogo, cara Como é que é então aquele modo lá que você fala? Entra aí, Dondeu A bala que virou a esquina É... Moonshine Deixa eu fazer um negócio aqui O... Dondeu Aceita o pedido de amizade aí Na Activision O Tedge Tedge vazou? Faz tempo Tá, peraí Opa, volta Volta, volta Não, eu não quero isso não, José Volta Não operações clássicas não Sai da sala de espera Isso, operações especiais Você quer cuvalda? Não, é vento cruzado Vento cruzado Vento cruzado Ah, não, véi Você quer pegar o operador que é camper, véi Não, eu só quero porque ele é bonito, véi Não é porque eu sou camper É diferente Eu só quero bytes Eu quero aquela aparência diferente Só quero isso, cara Alguém tá me ouvindo? Tô Tô agora Caralho, agora que eu vi Meu jogo tá... Meu áudio tá zoado, tá não? Tá não Agora não Muito obrigado, tchau Acho que tô enrolado Não, não, pô Tô não, pô Tava falando aqui Acho que tu enrolou a língua e... Seu rapo Vamos fazer essa porra desse cop aí Startar essa bodega Olha lá, o Disney aparece um símbolo diferente, pô Todo mundo aparece um capacetinho e o Disney aparece outra parada É porque o quê? É porque eu botei engenheiro Ah, é verdade Ele modou... Hum, Disney Por que que tu não avisou isso antes, véi? Porque eu... Eu só tô vendo agora que o Dondeu falou É porque eu... É porque eu já tinha botado... Tá dormindo, é claro Aí nega achando que eu tô doidão E eu tô falando a parada aqui diferente É não, é porque... É porque eu tô... Porra de Deus Eu botei isso aí desde antes Eu botei desde antes Então... Agora eu tô... Tô vendo escrito aqui Vento cruzado A palavra que o Doutor inventou E aí, vou jogar de quê? Vou jogar de suporte, sniper Eu vou jogar de suporte Eu vou jogar de suporte Entre vocês e aquele amigo Fala aí, pô Aqui tem silenciadores Eu tenho um recurso nas mediações Que pode ajudar... É porque... É, né? A mulher falou pra equipar o silenciador Aqui na mesa Aqui é onde eu tô Não, meu Primeiro passo Vão até o terraço do aeroporto Eles têm um aparelho de comunicação lá em cima O que que a gente tá fazendo? Tá fazendo uma missão E por que que cês... Cês tão parado ou... Tô andando? Tô andando aqui Tô andando aqui Quem jogou essa granada? Foi eu tentando pegar o silenciador Eu não tô conseguindo É F, Madela Não pega, ele não pega Equipe silenciador Então... Então ele já botou na arma, não? Não sei Vai dando a arma no bico dela Ô, véi Por que que cês não tão pegando as caixas aqui, José? Tá cheio de caixa no chão Eu tô tentando aqui Eu tô vendo o skip Não, caixa azul Vambora Onde é que eu pego isso? Não tô conseguindo pegar Não, vambora, vambora, vambora Puxa um bonde Tá, tô seguindo vocês Cês tão correndo aí no meio de nada? É isso mesmo? Caralho, que organização da porra Tô voando aqui Tentando pegar o silenciador Ai, gente Por não ter pego o silenciador Eu não vou atirar não, hein Que eu não peguei não Bora, só acompanha aqui Eita, porra Olha o juggernaut Juvenau Caralho, já tem juggernaut aqui, véi E o juggernaut E o juggernaut E o juggernaut E o juggernaut Tem o juggernaut Tem o juggernaut Tem juggernaut Tem juggernaut Onde é que cê estou, véi? Obrigado. Eita bagunça da porra. Tem que subir, tem que subir. A gente tá passando muito tempo aqui. É, só dois ficados aí. Juvenal, Juvenal. Já matei. Olha lá, lá no fundo. Ah, porra, tem que jogar uma tática essa porra aqui. Essa, o... Diagão. Alguém me levantou aqui, nada aqui no meio. Cara, outra coisa. Vocês tem que parar de gastar munição, velho. Porra. Tô matando os malandros aqui que tão cercando nós. Eu e o Danzei temos que cair, hein. Carregando. Tiago, tá bem. Só tem o Truta, hein. Ai, caí. Caralho, a gente é muito ruim, velho. Não, velho. Não, a gente tem que se organizar, velho. Bota o líder, a gente segue o líder. Vai lá, Tiagão. Eu não. Quem quer a porra dessa fase é o Truta. Ele que se vira. Eu não quero, eu não quero. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos correr pra dentro. Não, pô. É só um cara coordenar, pô. Bota aí, ah. Seleciona aí. Tentar novamente aí, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos correr. Bora, só falta tudo onde eu, à esquerda, no menu aí. Eu tento novamente. Ai, 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 ai. Ó, vou dar a dica, vou dar a dica. Vamos lá. Vamos seguir o Truta, bora. Depois que o Juvenal descer, da escada, nós matamos ele. Fica dois embaixo e dois em cima. Entenda. Ele nunca vem mesmo no lugar. Ele pode aparecer em outro lugar. Olha só, Uca. Sabe, sabe, sabe a melhor forma? É chegar devagarzinho. Matar um por um, não tem ninguém mesmo. Vamos fazer o terraço do aeroporto. Eles têm um aparelho de comunicação lá em cima. Minha arma não equipa. Minha arma também não. Minha arma é minha equipa. Então eu vou na frente aqui pra matar um. Eu botei no lobby aqui. Ó, calma aí. Não sai ninguém não. Não, peraí. Já deu dois aqui. Não, tudo bem. Só não chegar lá no aeroporto. Vocês repararam que vocês têm caixa de habilidade especial. Não repararam? Três caixas especial. Não. Três de quatro. Três de quatro. X. Se você apertar X, você vai recuperar todo o escudo do time inteiro. Então vocês têm que pensar na hora certa de usar. Sabe que é melhor sair dessa partida? Cada um escolhe uma classe. Porque vocês três aí. Os três com os escudos de todo mundo. É melhor um cara fazer isso. Outro cara ser um médico. Eu acho que tem um. Não, mas a gente pode escolher isso pela arma, pô. Não, não. Não. Tem essa especialidade, esse X aí. O meu mesmo aqui é um drone que é uma bomba. É, mas eu acho que a blindagem é pra começar. Ao invés de correr, vai fazendo scout o aeroporto. Vai matando um por um. Vai devagar, o velho tá correndo. Não corre não. Tem dois caras ali. Quem é que tá liderando? O que tá liderando puxa, ó. Dá pra matar um na cabeça de cada um. Vou dar um tiro na cabeça. Tem alguém que tá sem silenciador aí. É. E é. Só eu. Só o truta. Não, é não. É pra esquerda aqui, ó. Alguém lidera, velho. Vai, Dilsen. Então, lidera, então. Puxa, vamos seguir o Dilsen. Tem um cara lá em cima, ó. Tá vendo? Cadê o Dilsen? Pode matar, pode matar. Isso. Não, não. Truta. Hum, granada. É, vai. Esse alarme sempre vai se acionar, pra ter certeza. Vamos entrar aqui logo? E subir. Vamos entrar e subir. Porta até subir. Ó, tem caixa aqui embaixo. Caixa azul aqui no chão, ó. Caixa azul aqui no chão. Caixa azul, caixa azul. Pega as caixas. Cara, não tem como quebrar esse aí. Eita porra. Vamos subir. Cadê o Dilsen? Sim, sim. Falou pra subir. Vamos subir. Pega as caixas, Zilsen. Vou subir. Tá subindo. Tá subindo assim, aqui. Ai. Não, o Truton já ficou pra trás, ó. Eu fui tentar salvar ele e me ferrei. Tá não, véi. Gente, madrinha, não sei, véi. É só liderar, véi. Não, não, não. Sai do jogo. Sai do jogo. Sai do jogo. Vamos estalhar. Cada um escolhe sua classe. Então tá, decide. Quem é que vai fazer a missão? Decide a missão. Ah, não. Não, vocês que vão. Cada um escolhe uma. Não, pô. Mas é só quem conhece a missão falar as classes que a gente faz. Essa missão aqui, essa do vento cruzado. Tem 45 segundos agora pra poder fazer isso. Você tem o pesado que você dá blindagem pra equipe. Você tem o Recon. Ah, mas a gente trabalha tanto de função. Ah, beleza. Você tem demolição. Você tem um lançador de granada termita. Você tem... Reanima equipe, é o médico. Você tem assalto. Poder de parada de equipe. Tá com o médico. Eu escolhi termita. Beleza. Serve? Serve, serve. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou de assalto. Eu sou médico. Boa. Eu vou de médico. Ninguém vai pegar pesado? Não, eu vou de médico. Eu tô de médico já. O Dioci já tá de médico. Alguém tem que ir de pesado pra dar escudo pra todo mundo. Então calma aí. Vai, Tioci. Eu pesado. Pronto, eu tô de termita. Você tá de quê, fruta? Pesado. Pesado. Caralho. Vai. Pesado. Já era. Vai, vocês dois estão pesados. Vocês dois estão gordos. Eu tô... Eu tô... Não, eu fui de assalto. Nossa, eu fui de assalto, um foi de emita, o outro foi de médico e o outro foi de... Médico, eu tô de médico. É, você tá certo. Então pronto, tranquilo. E aí, o que que... Aiga, vai dizer que eu tenho que fazer. Porra, eu fui de pesado. Seus viados, você não sabe o que que é da vida? Ah, então falou que dois pesados é bom, tá? Eu peguei silenciador. A minha arma sniper tem silenciador. Para embarcar no avião. Obstruir a comunicação é o primeiro passo. Vamos até o terraço do aeroporto. Poxa, meu jogo tá estranho. Vocês tão me vendo? Não. Olha lá, eu não consigo... Ah, voltou. Poxa, eu não consigo... Não conseguia fazer nada. Vamos lá. Quem é o líder? Quem é o líder? Tiagão. Não. Eu tô parado aqui. Cadê o Dilson? Eu tô amigo. Caralho, o Dilson só tá lá na frente já. Não, então vai com calma. Então diz assim, o que que é pra gente fazer? É, pra entrar, velho. O alarm vai acionar de qualquer jeito mesmo. Tem certeza que vai acionar? Absoluta, velho. É só avançar então. Todo mundo tem que ir de silenciador. Tem que lutar arma. Tem que matar a galera que tá lá em cima. Tem que editar arma. Tem que editar arma, gente. Tem o cara à esquerda lá em cima também. Um espaço pra poder... Pra botar uma coisa, velho. Poxa, Tiago. Tem um cara no meio. Provavelmente deve ter um cara no meio aqui. Por isso que ele viu a gente quando a gente entrou. Tem mesmo. Lá. Matei. Cuidado embaixo. Tem um cara. Cuidado aí na frente. Até agora não te esperou. Então... Abaixa, pô. Vai abaixadinho, pô. Vai com calma. É só ir com calma. Avisa o que você vai fazer, Dilsin. Que aí o cara sabe te ajuda, pô. Dá suporte. Não, não sei o que é treinão. Não, eu tô dizendo que se você for fazer... Não, tá um... Tá um... Vamos seguindo aqui. Calma aí, ó. Aqui tem um monte de caixa azul que a gente pode pegar pra usar. Eu já enchi minhas caixas azuis já. Uma granada, tô com uma de munição e eu tô com uma de colete. Sempre tente... Sempre tente pegar um de munição, que é... Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, por aqui, por aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Tiago, vem pro outro lado. Abaixado, vai abaixado. Não precisa correr, não. Vai devagar. É a missão stealth, velho. Espero o próximo, espero o próximo. Peraí, aqui tem um cara. Lá em cima, lá em cima, ó. Ó, vocês viram, cara? Então vai os dois, isso. Vamos pela rampa ou vamos pela escada aqui? Vamos pela escada. Pela escada. Vai, sim, você é o líder, segue. Escada é mais stealth. Não faz barulho. O avião tá a caminho, arco-4. Vamos até o terraço do aeroporto. Tem um cara lá na frente. Lá do ele. É isso, ó. A esquerda... Não atropela, ô truta. Vai atrás disso aí. Tem um cara ali. Tem um cara vindo ali. A esquerda tá ali. Dilsim, um cara vindo ali, aonde? Você tem... Ó, alguém viu a gente. Não, ó, volta, volta, volta. Tem... Volta. Tá ligado, essa vibração que fica do lado é porque alguém tá... Deve ser alguém... Relato no aeroporto, arco-4. Obstruam as comunicações. Então retaguarda, vai lá. Alguém. Deve ser alguém aí à esquerda, mas eu tô... Ó, alguém te viu aí, Dilsim. Já era. Calma. Ali, ó. Na esquerda ali, onde tá a setinha ali, ó. Vá lá. Calma, calma, calma. Não, 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 não faz nenhuma loucura, não. Vamos devagar, agachadinho. Tô vindo aqui pela direita, tô vindo aqui pela direita. Eu tô atrás de tu, vai. Pode puxar, Dilsim, que eu tô contigo. Vão até o terraço e começem a invasão. Tem que chegar na parada ali, tem que chegar na parada ali. Ó, eu tô aqui no meio dos carros. Tem um cara à esquerda, lá onde vocês estão atirando. Quem tá do Sniper? Ninguém. Ninguém. Eu perdi que tu tá chegando aqui. Mas eu joguei fora. Só chegar perto. Ó, tá vendo o maluco gritando. Quanto mais galera tiver perto de mim aqui, essa parada vai mais rápido. É, vem pra cá, truta. Tá bom. Aí fica aqui na esquina, quando aparecer aí. Quando vocês chegarem perto. É. É. Fica aí olhando pra trás, ô truta. Pra trás. Beleza. Entramos. As comunicações estão limitadas a curto alcance. Eles não vão poder medir a ajuda de fora. Ah, vai puxando. O cara que tá gritando, feito dúvida aí. A menos que vocês deixem eles tocar o alarme. Ó, tem um cara aqui perto. Hora de entrar. Cuidado. Cola na parede, cola na parede. A AK invadiu o controle de tráfego aéreo via conexão remota. O cara ali embaixo. Invadam ele e passem o controle pra gente. Vamos guiar o avião daqui. Ah. A AK invadiu o controle de tráfego aéreo via conexão remota. Vamos lá, vamos lá. Já vai correndo pro computador. Vamos, faz perímetro. É só chegar nele e faz perímetro. Eita, o Juvenal. Ai, meu Deus. Onde? Tô olhando o corredor aqui. Onde é que você tá, Dilson? Eu fui pro outro lado, porque eu não sei onde é que vocês foram aí. A gente tá junto aqui, pô. Do lado do computador. Vem pra cá, pô. Ah, cês pularam aqui, não sei. Exatamente. Ai, meu Deus, tá chegando. Cadê o computador? Cara, esse computador não tá aqui não, velho. Ele tá por cima. É, ele tá por cima. Como é que a gente chega lá? Deixa eu ver aqui pelo canto. Ó, parou o alarme, hein? Parou o alarme, parou o alarme, parou o alarme. Eu então. Cuidado, implantaria a caminho. Ó. Implantaria. Calma. Tem que saber onde é que você vai se comprar. Aqui, aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem pra cá, dá a volta. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem, meu Deus. Eu cubro. Vem. Aqui tem muita galera, hein? Caiu. Ô, Justin, parabéns, hein? Não, tem que estar atrás de mim. Alguém vai, vai só um lá, viu? O jogo é now, acho que. Caralho. Atrás de vocês tem o jogo é now. Atrás de vocês tem o jogo. E aí? Ei, rodei. Estou indo, rodei. Fiquei, fiquei aqui. Não, tem que ir para o assunto lá, não, como eu me levantou. Fala, vai lá, vai lá. Não, alguma coisa atrás da gente. Munição. Esse cara, aí. Oh, o Jugennau não morreu. Ele está tirando na cabeça o Jugennau. o que é não apareceu pela esquerda ó tá lá ainda eu tô com apenas de granada aqui atrás eu tô como ficou apenas dados é jogar coisa de munição aqui ai caralho Pra copiar os dados tem que ficar aqui perto, galera. Cadê a caixa de munição? Vamos fazer o círculo aqui, ó. Tô olhando a direita, a escada. Tô olhando a direita. Alguém olha a esquerda. Pra copiar os dados tem que ficar aqui perto. Ai, caralho. Aqui perto é aonde? Aqui onde eu tô. Caixa de colete aqui. Não elevenal não corre não, velho. Não acabei. Pronto, já mudou, hein. Mudou de possível. Vamos ir aqui dentro. Tem que gerar a círculo. E voltar, vamos correr, vamos correr. Pra onde? Pra aqui, pra cá onde? Do neto e veio. Atrás, atrás da gente. Atrás da gente, atrás da gente. Caralho, apareceu um monte. Ai, eu caí também. Dá pra levantar? Protege, protege, protege. Valeu. Vambora, vambora daqui. Cuidado aqui, que tem o jogo enalgo aqui. Entra, entra nessa sala. Vem, vem por aqui, vem pro neto e veio. Cadê tu? Bora. Tô sem munição. Pega a arma de algum cara que você matou. Ae, Thiago, valeu. Aqui, aqui, aqui. É pra cá, é pra cá. Cadê? Pra cá o quê? Pra cá hoje? Ai, caralho. Ah, vi. Cadê vocês? Eu tô perdido. Aqui, aqui. Pega o nome. Aqui, Dondeu, Dondeu, Dondeu. Aqui, volta. Pra trás. Truta, vem. Corre, corre, corre. Vem, Truta. Caralho, eu peguei a arma a mais velha do possível, velho. Deixa eu tocar minha arma, não tem como tocar não. Esquece isso, Truta. Chega no avião, vamos mexer no avião. Como é que tá a habilidade vocês? O que cada um tem? Só pra gente relembrar. Tem um... Tem um lança de granada. Tem um lança de granada aqui, ó. Calma aí, tu não usou nenhuma vez na porra desses caras? Eu tenho quase cinco, eu tenho quase cinco. Vambora, vambora. Bora. Caralho, o Dilcine lhe esperou, velho. Tem três... Atira, Truta. Atira, Truta. Tomando uma faca, mas tá sendo muito. Tô seguindo Dilcine. Ele tá entrando no avião aqui. É pra entrar pela rampa? É, tá entrando aqui. Caralho, velho. Quem tá de suporte? Caralho, velho. Quem foi que largou a porra dos carros, velho? Porra, mano. Vocês foram uma sacana agora, hein? Não, olha lá. Truta daqui, ó. Ganhamos, ganhamos. Acabou a aparação. Ganhamos. A gente nem... Cadê o Thiago? Vocês largaram pra trás, seus atalhos. Mas o Truta... Tava debendo na rampa. Vai, né? O Truta... Vai renascer, velho. É lá, gente. O Truta nem tá de na rampa, velho. O Truta conseguiu subir. Cara, vocês tão ligados que vocês tem missão pra fazer ainda, né? Não, vou acertar. Vai entrar com a gente, pô. Não é possível. Não vou, não, velho. Ó, Truta, vai. Vai na agonia, não, Truta. Tô sem munição. Você não tem uma arma secundária? Uma pistola? Cara, vocês só tem mais dois minutos pra poder... Recuperar o núcleo, velho. Acelera o passo. Onde é que a gente vai? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu morri. Caiu de sim. Cuidado, o corredor tá cheio, Truta. Cuidado. Bora recuperar essa merda. Onde é que tem esse núcleo? Onde é que tá? Tá. E eu não... E eu não renasço mais não, velho. Tô parecendo aquele avião do... 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 Ó, arma bomba aqui, ó. Arma explosivo. Eu tenho granada. Alguém quer aí, ó. Joga granada aí, ó. Arma explosivo. Cuidado aí. Cuidado aí pra não morrer. Explosivo. Vai, vai, vai. O menu T20. O menu T20. Cuidado. Tá sem munição. Cara, ou vocês passam correndo e ignoram. Ou começam a atacar a granada. Tem uma parada especial aqui nessa porra. Não é possível, velho. Joguei seis... Morteiro no bicho, velho. Caralho, velho. Não dá pra matar o juvenile, não. Puxa pelo outro lado. Chama ele pro outro lado. Chama pelo outro corredor. Chama pelo outro corredor. Eu tô caindo aqui, velho. Ai, caí também. Me recupera, Tuto. Me recupera. Me recupera, Tuto. Me recupera. Eu vou tentar coisar o Dondeu. Olha o bicho vindo aí correndo. Cara, 40 segundos. Vocês precisam passar reto. Vai embora. Vai embora. Bora, 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 bora. Tô indo. Ah, só passar. Não precisa enfrentar o bicho, não. Não, vai embora. Você tem que recuperar o núcleo. Vinte e sete segundos. Olha o cara aí. Vem agora. Pega, 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 pega. Boa. Eu tô indo. Eu tô com uma bola na mão. Ai, meu Deus. Alguém me ajuda aqui. Vai, vai. Dez segundos. Dez segundos. Corre, 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 corre. 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 Vocês tem que sair do avião, velho. Vai acabar. Abre, abre aqui, ó. A gente não pegou as paradas, não. Alguém tá disponível aqui, ó. Vai, pula. Ah, não é possível. Tem que pegar o negócio, velho. Eu não acredito. Calma aí. Bota tentar novamente que a gente vai do último checkpoint. Eu acho que é entrando no avião. A gente tava indo bem naquele esquema do sapatinho, velho. A gente pode levar esse negócio do sapatinho até lá na frente. Cadê? Não deu, tentar novamente. Não deu. Não deu. Clica aí. Não deu, não deu. Seu puto. Corre. A internet do truta, todo mundo já tinha falado três vezes, eu já tinha apertado aí e chegou... Não deu. Opa. Fiquei sentindo, tá? Vocês me largaram para trás. Foi o truta. Foi o truta que ele largou e ele subiu. Ah, não, começou lá de trás, velho. É lógico, não. Não, não. Sapato, sapato Paciência, paciência A bola tava na minha Tô seguindo o Thiagão Tem três caras na torre E dois caras embaixo, se eu lembra Wilson, você tava melhor guiando Nós O truto ainda tá lá Na casinha experimentando roupa Tô chegando Tinha que me matar esse filho Mateu da esquerda Falta matar o do meio E esses dois caras aí embaixo Pô, a gente tava mais limpo antes, hein? Menos tiro O cara vai ter o rádio lá Ah, era É melhor nem fazer O cara do rádio O Dilson correndo Igual um doido Não, o cara achou no rádio lá Melhor vim pelo outro lado Ih, já o Juvenal, já era Bom Deus, vem pra cá Pra esquerda Vem pra cá, vem pra cá Não briga não, só corre Tô dando suco em todo mundo aqui Que eu tô vendo Ah, morre todo mundo logo É melhor morrer Se tá começando de novo Como é que tem? Se tá começando de novo Tô dando suco em geral 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 E não vou mais gastar a munição. Tem alguém vivo ainda? Não. Tem eu. Só morre, Druta. É, morre, Druta. Melhor morrer, né? Tava com a frente do avião já. Eu fiquei falando pra vocês. Mano... Corre. Tem tempo. Tem tempo. Druta. Druta, morre. Morre. Eu não entendeu ainda. Morre. Joga uma granada no teu pé. Aí, ó. Fica aí, ó. Não. Druta, é sério. Morre, velho. Isso. Lindo. Estupra ele. Estupra. Fala, Gabriel. Valeu pelo follow, cara. Eu vou pegar o Sniper. Beleza? Mas... Eu acho que o de sim dever tá de Sniper, eu acho. Calma aí. Não, o de sim, mas o de sim, né? Eu vou continuar com o mesmo. Do que pôr Sniper, velho. Abaixado. Bota facas. Até chegar ali, até chegar ali... Eu já botei silenciador nas minhas duas armas, viu? Mate os cara da torre. Olha só. Calma aí, calma aí. Você ainda pode escolher algumas coisas. Os seus perks, cara. As suas vantagens. Tá silenciada essa arma? Tá. Tá. Na esquerda lá, ô Tuto. Na torre da esquerda. Direção. Aqui, ó. Aqui, ó. Olhando pra mim... 309. 309. 309. 309. 308. Tinha que ser útil sim. Lá em cima, na torre lá. Que dá pro terror. Erra. Erra que é melhor. Aqui, ó. Aqui ia acertar, né? Vamo lá. Ó. Atrás dessas aves ali, ó. Tem um cara. Vou matar esse Dils. Que tá aqui na minha frente. Cara... Você pediu minha ajuda, Dilsinho? Tem dois caras, velho. Algumas coisas que vocês não... Algumas coisas que vocês não notaram? É que eu fiquei lá atrás arrumando minha arma e vocês nem tinham. Ó o cara aqui, Dils. Na minha frente. 307. 307. Aqui, ó. Tá lá em cima. Tá na filinha aqui, ó. Filinha, filinha. Filinha. Cadê o Thiagão? Eu tô... Aqui atrás arrumando meu vape. Eu tenho poucas munições, viu? Lembrando que eu tenho poucas munições. Então eu sou... Então você não pode errar. Então você não pode errar. Se for mais perto, deixa que o Dilsinho mata. Eu apoio o Dilsinho. Beleza. Se você for virar, assim, avisa que eu te apoio. Se tu errar o primeiro, eu pego o segundo. A gente dá double shot. Então vai lá, ó. Vai os dois lá, ó. Vai tu na frente, então. Eu fico atrás. E aí, tudo ali. Thiago vai fazer a contenção. Tá de suporte, Thiago? Não. Olha a bundinha do dom deus, velho. Não é feia, né? Ah, que amante. Ó, tem um cara ali à esquerda. Tá vendo um laser. Acho que o laser tá nosso. O cara ali à direita. Deixa eu matar ele. Vamos pela esquerda aqui. Pelo menos que a gente fez, ó. Sai da minha frente, Tuto. Eu tô atrás. Ó, tem uma caixa aqui. Vou tentar pegar essa caixa. Ó, tem umas caixas aqui nas tendas também, pô. Pega aqui. Pega lá, pega lá vocês. Vai ficar nóis. A gente quer. Que tendo. Aqui é onde eu tô. Carte de munição. Peguei. Eu tô com duas de granada e uma de colete. É, pra mim já acabou. Tô com uma de granada aqui. Terraço do aeroporto, as quatro. Obstruam as comunicações. Ai, caralho. Usei sem querer a de munição. Bosta. Vou selecionar a pistola. Meu Deus do céu. Joguei no chão, foi bom. Vai, sapatinho. Matar o cara ali. Forma não tá silenciado. Tá, tá, tá. Tá. Minha tá. É porque faz um bagulho melhor. É porque faz um bagulho. Agora aqui vai ser o esquema. É porque deixou ele na frente, Dom Bel. Vão até o terraço e comecem a invasão. Tem o cara lá na frente. Lá na frente. Direção. Doze horas. Doze horas. Doze horas. Doze horas. Morto. Vem cá, Dom Bel. Vai lá, Dom Bel. Vem cá, Dom Bel. Vem cá, Dom Bel. Na verdade é tu e eu, Dom Bel. É tu e eu, Truta. Tem um cara lá atrás. Tem um cara aqui. É, Truta. Pega o de trás e... Não tem ninguém, ó. Onde tem caixinha? Tem um cara aqui também. Olha um cara lá, ó. Perto do... Do... A parada de comunicação. Oitenta e dois. Não, é seu. Oitenta e dois. Oitenta e dois. Direção. Oitenta e dois. Poxa, tem outro atirando. Você tá atirando? Não. Ou não, viu? É porque alguém atirou na agonia. Não, fui eu. Não, fui eu. Tentei atirar na cabeça e ele andou. Deixa eu li. Tem uma caixinha aqui. Ó, ó. Tem um cara ali, ó. Um cara viu. A esquerda de vocês. Ele vai subir. Não, enquanto ele tá com a interrogação, Cláudio, quando ele tá com o microfonezinho, Truta, vem cá. Não, Truta, sem correr, Truta. Tudo direito. Ó, outro cara ali, ó. O cara ali, ó. Caralho. Que guerreiro. A gente... Foi eu e o cara que vocês falaram que não dava nada disso aí. Hã? O meu cara tá aí embaixo. Não tem nem como matar. Ih! Ah, não vou. Não, não vou. Não, não tô. Juvenal. Juvenal. Juvenal, desceu. Vou jogar a granada, vou jogar a coisa aqui, ó. Ah, estou tomando muito de dar as costas, velho. Vamos ver vocês. Tome aqui, tentando proteger o negócio. Muito negro, velho. A gente só pode disparar essa parada muito lá na frente, velho. É. Já era. Morre logo, truta. Morre, truta. Eu não estou fazendo nada. Cara, eu acho que a gente tem que fazer ela 100% stealth. Dá para fazer até lá dentro. Olha, dá para fazer... Pô, ela está na massa, stealth, velho. Por que você não gosta disso? É maneiro, velho. Não, eu faço. Eu não estou preocupado. Dá para fazer o seguinte. Dá para espalhar dois caras subindo de um lado e dois caras subindo de outro lado. É só a gente não pular decisões, pô. É só todo mundo... É tipo, o cara que está na mão tem... Tenta novamente aí, Thiago. Ô, Thiago. 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 Olha, vamos lá. Dá para separar é grupo de dois. Dois só pela estrela. Olha só. Quem tiver de sniper, velho. Quem tiver de sniper, não é para matar. O cara tem que guiar todo mundo, velho. Ele que tem que ter visão de todo mundo. Vou tentar roubar um sniper aqui também. Mas eu acho, por exemplo, Thiago, que o Jusin como já está de... Já está liderando, ele decide, entendeu? Liderei, mas agora está dando meda, né? Mas aí ele pode... Não, meda não, velho. Vai tranquilo, pô. Eu teria errado também. Eles deixaram caixa para trás. Cadê todo mundo? Estou aqui fora. Eu estou organizando minhas armas ainda aqui. Beleza. Fala, espeto. Está silenciado com a tua arma, truto? Botei pistola e... Está de boa, cara? Pistola e coisa que você não é. O avião está a caminho, arco-4. Vamos até o terrácio do aeroporto. E o senhor, acho que esse caminho que a gente está fazendo está bom. A gente só precisa tomar cuidado para não ser visto lá na frente. Vamos matar esse cara aqui de mim. Fala qual é o cara, pô. Quem está de teu lado é o cara. Está trovo. Está torre. Eu estou de sniper. O pato é da esquerda. Esses dois de baixo aí, vocês dois... Esses dois de baixo, vocês dois, quando tiver oportunidade, vocês se organizam e atiram. Vocês dois que estão de... De risco. Tiago, na tua frente. Dois caras. Pronto. Tem um cara da torre do meio aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Morreu. Tem um cara aí embaixo, quando vocês vieram pelo mesmo caminho, à esquerda. Pode ir avançar. Só para o ônibus da lei. O sapatinho, o sapatinho, o sapatinho, o sapatinho. Quando vocês entraram no muro, provavelmente tem um cara que fica na direita. Direita do muro. Cadê tudo? O sapatinho. O sapatinho, a direita e a esquerda. O sapatinho, cadê você? Para trás de vocês, à esquerda. Como é que troca o regime de tiro de automático? É B, né? Provavelmente a direita do assiste de um cara. Quem for atirar, vem. A esquerda tá parecendo limpo. Deixa eu bater. Batei. Direito. Batei a direita. Batei a direita. Tem mais uma caixa ali atrás também, hein? Tô pegado. Ah, já. Tô pegado. Não, tem a granada aqui. Batei o sapatinho. Por aqui. E eu vou matar o cara que fica aqui. Agora tá não, hein, Felipe. O cara daqui não tá não, então bora. Vamos fazer o seguinte. Eu tô de sniper. Eu e o Don Deu vem por aqui. Thiago e... E tudo estamos felificados, hein? Opa, alguém tá me vendo. Ah, lá atrás, ó. Ó, tu tá sem silenciador, viado. Tô? Que não. Ah, véi, tá? Ah, é mesmo. Eu tô com silenciador na... 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 Usa pistola, motherfucker. Vai na frente do Deu. Aí tu tá com silenciador de rifle. Ó, eu tô vendo tiro. Que tiro é esse? A gente até eliminou a galera aqui em cima. Tá vendo alguma coisa a mais aí, Thiago? Dilsin, esquerda eu pego e direita. Presta atenção. O cara desse corredor aqui na nossa frente a gente pegou já. Não, Dilsin, tu tá comigo. Não sei. Tem dois caras ali na frente, ó. No fundo. Eu não consigo alcançar daqui, não. Você consegue pegar os dois? Peguei um. Peguei o outro. Tô de bola. Avança. Se liga... Se liga nesse... Nessa parada do meio. Vocês dizem que tem... Olha o outro cara lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai pegar, Dilsin. Dá. Eu acho que dá. Peguei. Cuidado desse corredor do meio aí. Vocês dois que tem visão. Eu tô colado na parede aqui, ó. Dilsin, tá... Eu tô avançando pros carros. Eita porra, alguém tá me vendo? Alguém tá me vendo? A esquerda, eu acho, hein? Olha aí, Dilsin. Matei, matei, matei. Não, é atrás, 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 atrás do negócio. Já matei, já matei. Calma, calma. Já matei. Olha a cara direito. Tem caixa ali, ó. Eu também vou pegar algo. Não vai pegar, não? Ó. Na borda. Tem um cara... Calma aí, calma aí. Calma aí, Dilsin. Dilsin, à sua esquerda. N.E. Tem um cara lá no fundo. Tem um cara mais aqui perto, não. Tem aí, velho. Eu tô falando onde o cara tá. Dilsin, à sua esquerda. Lá no fundo. Ó, tem um cara aqui, ó. Tá vendo ele, ô... Brota. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Aciona aí a parada. Bom, vou lá, Thiago. Tem outra coisa aqui, ó. Outra caixinha. Se esconde. Ataque aéreo. Não, tem que ficar aqui. Tá perto, né? Lá em cima. Eu tô olhando lá em cima. Tô olhando pros fundos. Tô olhando... Se você tá olhando em cima, passa pra frente. Eu fico atrás olhando pra trás. Tô olhando no sentido S. Tô olhando SE. Entramos. As comunicações são limitadas a curto alcance. Eles não vão poder pedir ajuda de fora. Cara, será que não é jogo a gente entrar por aqui pela direita, não? Dessa vez? Tô olhando. Será que dá pra entrar? Quando entrar, os snipers ficam na retaguarda. Quando entrar no CQB... CQB vai aos assaltos. Tráfego aéreo via conexão remota. Encontrem o computador, invadam ele e passem o controle pra gente. Vamos guiar o avião daqui. Ó, tem mais caixinha azul aqui, hein. Cara, tem um cara lá no fundo aqui, ó. 277. Eu acho que é um juggernaut. Não joguei nada, eu vou nem atirar. Não atirar, não. Mas tem um monte lá embaixo. Tem um monte lá embaixo. Não atira neles, não. Essa gente não... Alguém tá me vendo. Deve ser aqui pra esquerda. Como é que volta... Como é que agasta de novo? Sei. Final principal, Army 4. Encontre o computador. Será que dá pra ir? Vamos fazer uma fila aqui, véi. Vamos fazer uma fila junto. Eu tô pela direita dos ofícios. Beleza. Deixa eu pegar. Aqui tá limpo. Não tô vendo nada. Vou pra parede. Agora, será que aqui entra? Tem uma porta aqui à direita. Olha aí, vê se não tem ninguém. Aparentemente tá limpo aqui na frente. Ó, mas tem um monte de gente lá. Em cima, em cima também. Vou entrar pela esquerda e você vai pela direita. Direita limpa. Opa, aqui embaixo tem um jugernal da esquerda. Bem, eu acho que aqui embaixo pra entrar sem o jugernal verde aí. É difícil. Tem um monte de cara... A gente tá bem avançado comparando com aquela outra. Eu tô achando que a parada tá logo aqui embaixo, véi. Eu também tô achando. Ó, tem um cara aqui, ó. Será que eu posso matar ele? Vota. Ah, filha da puta. Ih, já era. Já entra. Já entra, já entra. Quem explodiu essa granada, véi? Foi eu não. Eu acendei já a parada aqui. Só ficar aqui perto. Aonde o céu sonou? Embaixo, embaixo. Eu desci, pulei e desci. Então vamos descer todo mundo. Desce de onde eu? Não julguei nada aqui. Não, eu não julguei nada aqui. Não, eu pergunto. E aí, eu tô perdido. Eu caí aqui, alguém que tá aqui com bem comigo. Eu fui fuzilado pelo Juvenal a um metro. Véi, a gente tava indo tão bem, o que a gente fez de errado? Tem um aparelho de comunicação lá em cima. E aí, como é que vai ser? Mesmo esquema. Eu tenho a termita aqui, mas não serve pra porra nenhuma, né? Percebi que termita nessa palma. Permite na lançadora de granada. Olha o Tiagão. Peraí, 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 peraí. Vou matar os caras da torre logo. O avião tá a caminho, Asqua. Vamos até o terraço do aeroporto. Quem tá embaixo aí precisa matar os caras. Opa, ele já foi acionado. Boa. Matem o Snap, pode avançar. Quando a gente vai errando, a gente vai perdendo a paciência. A gente tá sem paciência. Tá querendo ir logo. Pode avançar pro muro, hein? Os caras das torres já morreram, já. Mas é o mesmo esquema. O Deus sobe comigo pra rampa e você e o truta sobe na escada. Eu vou. Ah, tá. Sempre, sempre olha a direita e a esquerda pra... Vê porque toda a VIH aquele caralho que viveu ali. Olha a esquerda aí, truta. Tem o cara lá no final. Lá no fundo. A esquerda? Vai lá na direita. Mata aí, já. Pega as caixinhas aqui. Vou pegar a parada lá. Vou pegar duas que tem aqui. Pego uma aqui. Eu tenho uma caixa de colete e uma... Você pega as outras duas, Dondeu? Tem espaço? Tem duas? Tem duas aí. Aqui, ó. Caixa de granada. Ah, tá. Tá, só tô com duas granadas agora. Tô com um monte de granada aqui. Eu tô com munição em colete. O cara da rampa não tá. Cuidado que tem na direita também aí. Aquela vez o cara quase pegou a gente. Morreu. Olha o ambiente, porra. A gente sai matando seus vagabos. Não, só tem ele mesmo. Cadê Dondeu? Em cima e sempre. Em cima. Em cima. Em cima. Em cima. É melhor eu morrer, velho. Eu vou me jogar, velho. Eu vou me jogar. Porra, troca. Ele dá, velho. Ele dá, ele dá. É melhor jogar, velho. É melhor se matar, velho. Eu já tô morto. Eu já tô morto. Se você ficar parado, você não morre, não. Olha lá. Ai, truta. Morreu a truta pulando. Parece que não tá nem festejo. Ah, é. Ai, velho. Tem que fazer outro esquema, velho. Hum, mas esquema tá dando certo. É só os caras não veem. Dilsin, tu avançou na... Na... Na coisa assim. Não, avancei. Porque eu não vi o cara. Eu não vi o cara. Tem que avançar devagar. É... Devagarinho no sapato. Um à esquerda e um à direita. Não, eu fui devagar. Que a gente encontrou. Eu fui olhar pro Dondeu. Ele tava atrás de mim. Espera aí que eu vou... Eu vou pegar uma outra arma aqui, tá? Eu tava atrás de tu, porra. Agora o truta não entendei. Porque o truta tava aí na toaia de míssil. Ele era pra ir na escada. Vão até o terrácio do aeroporto. Eles têm um aparelho de comunicação lá em cima. Aí tá o aparelho. Inicinha a invasão. Cuidado com os ortinhos. Quando começar, vocês falam. Vou ficar de fora. Vou pegar um melancê aqui pra comer. Igual o Misklade. Misklade. Misklade é maneiro. Eu tô aqui nos repor esperando, né? Vamos posicionar logo aqui pra... Repor não. Nossa manancia. Vamos eliminando os que já dá pra eliminar, né? Vai devagarinho, é. Vai aí. Vai com calma. Vai no sapato. Vocês dois estão de zyper, não tão? Aham. Dá até pra pegar o de baixo, truta, se quiser. Mas é... Vai junto, bô. Vai conversando. Vai falando. Tá vendo uns de baixo? Tô. Vamo. 3, 2, 1. Não, peraí. Não, 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 não. Entrou... Entrou a casa na minha frente. Eu vou sair aqui à direita. A gente mata. A caixa que eles nem acionaram nada, né? Pronto. 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 Tô aqui. Olha lá, olha lá. A direita, a direita. Caralho, véi. Vocês não estão com o silenciador, não, Dilson? Eu tô. Ah, não, véi. Tô com o zyper, bô. Tá, os dois estão. Eu tô vendo aqui o silenciador. E o barulho tá de silenciado. É que é alto mesmo, Dilson. Vamo lá. Tô com o Dilson aqui, hein. Cara da toa, né? Duas duplas. Um sniper e um assault. Vamo lá. Vamo ver se funciona. Calma, Thiago. Abaixa. Vai com calma. Não, avança pro ônibus. Pode avançar. Vão até o terraço. E cometem a invasão. É matando a direita. Pode avançar. Será que se a gente entrar pela direita mais perto? Provavelmente, né? Porque a esquerda... Mas a questão é que tem que matar os caras todo dia. A direita tem um jogo enorme, né? Ou se a gente for limpando devagarinho, véi. Tá, véi. A gente mata essa fase sem... A gente tem que... A gente tem que limpar. Dilson... Ah, tá. Não, beleza. Peguei um cara na direita. Olha o fundo, vê se não tem ninguém. A gente pega a esquerda, Dilson. Eles tão os dois olhando pra direita. Vamos pegar pra esquerda. A gente pega o aeroporto. Não tem ninguém, não. Ah, lá na... Não. Não, você... Você ir desde aí pega as caixas aí, dá. Tem mais uma caixa aqui pra... Deixa eu pegar. Caixa de granada. Granada, blindagem e... Não sei. Ah, entra aí. Pode avançar aí na porta. Eu vou pegar só uma caixa que tem aqui. E mata os caras que tá aí dentro. Vai tu e o Thiago na frente, Dilson. Olha a... Olha a rampa. Se não tiver ninguém a rampa, olha a direita. E a esquerda. Olha a esquerda, Dilson. E o Thiago olha a direita. A escada tá limpa aqui. Não, tem alguém aqui. A direita. É. A direita sempre tem alguém. Ih, já era. Acionou o rádio. Eu acho que ele acionou o rádio. Acionou não, calma aí. Acionou. Acionou? Acionou. Acionou. Com certeza. Ah, vou subir logo e morrer. Não, vem cá, cadê todo mundo? Vem cá, cadê todo mundo? Vem cá, cadê todo mundo. Tem juggernaut, cuidado. A granada não mata a amiga. Vai, que é de inimigo cegando. Não, vem cá, ajudably pak. Não, vem cá. O que que tu reanimou todo mundo, velho? Vai ser o quê? Na hora que eu caí Só o truta, velho, só o truta Não tinha essa parada de animar todo mundo, por que que você não usou essa merda antes, seu vagabundo? Não, gente, pelo amor de Deus, vamos com calma, velho Morre, truta Truta, morre, truta Bota de pular, truta Ele tá tentando, ele tá tentando É mais fácil você morrer pulando do que parado, porque eu fiquei parado, velho Não, gente, pelo amor de Deus, vai lá Só um cara fala, só um cara fala Só um cara decide Que vai ser o líder Jussin ou o Thiago Jussin, você é o líder, a gente só vai te seguir Você tem um sniper, bull e dois assaltos Jussin já teve a chance dele Jussin já teve a chance dele Jussin já teve a chance dele Já tá dando tudo errado Então vai tu, truta, é tu Não, eu tô falando do Thiago Vai, truta, tu não quer ter tua chance? Ué, truta, não, velho Caralho, por isso que a gente não sai do lugar, velho Ah, eu tô aqui Quer que eu lhe, velho? Velho, é o seguinte, velho Dá pra fazer o esquema que a gente tá fazendo A gente só tem que ter cuidado nos caras, realmente Então, mas a gente não tá tendo O problema é esse, a agonia Tem um cara, esse cara aqui, viu Aí ele fica bem à direita, bem na escuridão Vai, Jussin, puxa Não, pode matar esses caras aí de baixo Puxa, velho, esquadrão, velho Relaxa, vai, puxa, chama, chama Não, pode ir, você e o Thiago Você e o Thiago matam esses caras de baixo Vou matar o cara aqui Então vamos lá, Thiagão Matei o cara de cima, vocês matam de baixo O Thiago tá de sniper também e não tá falando comigo Mas tá tudo bem Eu tô aqui Tá tudo certo, tô atrás de tudo, Thiago Mesmo esquema, vai pela esquerda, muro, olha a direita e mata o cara da direita Terraço do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto, destruam as comunicações Quem que tá indo pela direita aí? Eu Eu tô seguindo o Thiago Eu tô seguindo o Thiago Eu falei o que ia fazer puisquinho Eu tenho um... Joguei uma hola no final a direita, Thiago Dá pra ignorar Cara, tem alguém por aqui Alguém tá Lá em cima aí, ó, já viram aí Poxa, como é que o cara viu a gente, velho? Vem não Ah, era Ele viu pelo vidro, Thiago Debilidade Eu consegui matar ele pelo vidro Ah, velho, morre logo, velho Morre logo, eu vou ficar aqui parado Me matem Parado Parado É pra ter ido pela esquerda, velho A gente não sabia A gente não sabia Bora, Dandel Vamos pela esquerda, velho Que é pra melhor, a gente sabe que não tem ninguém ali Que possa ver pelo vidro Tocou, tocou seis Tocou seis Poxa Eu só queria terminar um cup, velho Poxa, mas a gente não se organiza, velho Já falei, bota o líder Toda hora que fala pra um liderar, né Ah, não, você lidera, aí você lidera Ah, tem frescura de liderar não, velho Véi, você não tá mandando ninguém não Você tá só guiando a missão, velho Então vamos mandar, vamos mandar Vamos mandar agora, todo mundo Ah, agora você quer mandar E o Truta, Truta, mata o cara da direita Eu mato da esquerda O Truta já tá pulando, tá pulando já Dondeu e Thiago, mata o cara de baixo Vocês se organizam quando é que você vai atirar Truta, eu mato da direita Eu mato da esquerda Matei já Vou matar o do meio agora Ah, tem que matar os dois do meio O avião tá a caminho Vamos até o terraço do aeroporto Eita porra, errei o tiro Fodeu Fodeu não, morreu não Morreu antes de acionar E aí, acalmou os espíritos, vamos Pra esquerda Vai pro busão, vai pro ônibus Busão, busão, vamos lá Thiago Puxa, eu tô contigo Olha ali pra direita Tem dois caras na direita sempre Tem dois caras na direita sempre Tem um cara no terraço Tem um cara no terraço Tiagão, você me fala o que você vai fazer pra eu saber Tá, eu vou fatiar pra direita aqui agora Tentar enxergar os caras Não tem ninguém aqui na direita Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara que acabou de pular o muro vermelho Lá no fundo da direita Tem um cara aqui Tem um cara aqui Não sei Acho que mudaram a posição dos caras agora Por isso que a gente tem que olhar sempre Tem um cara aqui que eu nunca vi Tem um cara aqui Por isso que a gente caiu A gente tá Esse é o cara que vai pra direita Só que não deu tempo dele ir Colando no muro Tiagão Sempre no muro O avião tá a caminho Arco 4 Vamos até o terrácio do aeroporto Entra aí vocês dois aí e mata o cara da Não, Dilson entra você Vocês já sabem onde o cara tá Vai Olha a outra Você vira se eu agora Deixa eu abrir a porta Olha a esquerda truto Olha a direita Olha a direita Ah pera aí A esquerda Não tem ninguém A direita também não Cuidado Que pode ter ninguém na cancha Eu tô Eu vou Eu vou bem Tem gente na cancha Tem gente na cancha Por que que a gente tá se espalhando? Por que que a gente tá se espalhando? Eu tô indo pro fundo aqui, parece que não tem ninguém Tá, vai ficar parado aqui Beleza, ninguém não Truta, fica de olho Vê se não tem ninguém do lado do cara Truta, truta e... Opa O cara que tu matou O cara que tu matou Isso, vou Você, truta e tira Você tem que ver se tem mais alguém junto Senão o cara vê o que morreu Olha aí, ó, em cima aí, na escada aí Só me mata, só me mata, só me mata Caralho O que vocês tão fazendo? Porque a gente tá nesse franzi Porque o cara, porque o cara Tava acionando o A parada, o rádio Lá no fundo, ó Tem um, dois, tem dois Eu tô vindo pela rampa aqui, véi Tudo bem, foi meio na doida Mas funcionou Enquanto tiver a interrogação A parada lá Exclamação É, exclamação Tem um cara aqui do outro lado Pera aí Aonde? Vê se eu consigo matar Do outro lado, bem do outro lado Precisa matar? É bom Que garante Eu tô acompanhando Não deu pelo meio Pelos carros Errou Errei Errou Mata, mata, mata Morreu Não precisava matar, né? Não Eu falei Eu falei Que precisava A questão que eu ia ter Tem um maluco lá no fundo Que é perigoso Preciso de um sniper aqui, ó Eu tô indo Tô chegando Tô chegando aqui, ó Chega aqui, ó Na esquina Vocês matam o cara Eu vou acionar Um negócio Não, deixa eu matar logo Que o cara pode vir Boa, Thiago Posso acionar? Posso acionar Aqui, claro Eles acharam o geral? Eu tô olhando aqui No meio Tô olhando a escada aqui E aí o elevador Ah, pode acionar Deixa eu ver Fica aí, truta Ô, Thiago Fica aí, vocês Vê se vai rápido Não for Eu vou pra aí Ficar mais perto aqui do Thiago Opa Alguma coisa tá vendo a gente Ih, já era Atrás de vocês Na escada Subiu Ué, eu tava olhando pra escada Como assim? Aonde? Vale Enfim Deu sim Não é melhor parar de direita aqui, não? Agora já era Vem pelo meio Não, pela direita aí mesmo Pela direita aí Vamos na louca agora Já deu mesmo Já botei a blindagem e ia embora Vem, 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 vem Sai daí, sai daí Bora, bora, bora Será que se a gente ficar escondido O cara para de ver a gente Ficar aqui num cantinho Será? Não sei Pode tentar Fica cá, truta Truta tá vendo o que é isso? Truta, vem pra cá O computador tá no terminal principal Vão até lá Não vai desgastar não Eu também acho que não Os caras tão atreendendo a gente Bora, desce, desce, desce Calma, não tem ninguém aqui, velho Tem, ele tava atreendendo a gente de trás Nas costas Sem ver a gente Os caras tava atreendendo Vou acionar a parada aqui logo Ok Vou ficar aqui próximo Caralho Tem Eita porra, tem dois julganados aqui Alguém consegue me reviver aqui em cima? Tá, velho A gente tem que fazer essa coisa Estelph, velho Estelph Estelph Estendido? Não Vamos tentar segurar essa aqui Essa aqui a gente já tentou A gente já tentou seguir já Ó, eu tenho um caixa de granada aqui, viu? Eu vou garantar, eu vou ficar de coleta aqui dentro E munição também, eu vou deixar aqui dentro Ó, tá carregando rápido, hein? Qualquer coisa já corre pro... Pro... Pro, já corre, já corre Já corre pra cá Caçado o caminho, todo mundo Já corre, já corre Tá faltando o truta Tô aí, tô aí Tô correndo Só que se tu ficar pra trás Que tu sabe morrer Vai ficar pra trás Tu se me útil Pra frente, entende Tocando bem Caraca das motocas, velho Tá aqui na frente Tocando bem Pega e já entra na... Na avião Já vou... Direto lá Hoje tem que pegar o negócio, né? Tô com fatico O avião não tá pronto ainda, vai ter que ficar andando aqui, foi tudo isso. Cara, o avião não tá pronto, véi. Como é que ele faz pra ele ficar pronto? Ele vai ter que virar pro outro lado e abrir a bundinha dele. Ficar andando longe. Cara, bugou um de vocês, véi. O meu bugou aqui. O meu bugou também. Ah, não! Ah, não, véi, tá uma sacanagem. Meu Deus do céu. Não é possível aumentar a gente, véi. Ah, não acredito, véi. Que nojo, véi. Não, peraí, peraí. Não, calma aí. Passa raiva, Deus do porra. Mais uma vez, mais uma vez. Espera, espera um pacão. Mas a gente vai com calma com o líder. Posso falar? Deu certo, véi, agora. Posso falar? Posso falar? Fala, Tiago. Fala. O Dilcim já sabe todos os esquemas. Eu acho também. Tem que zerar. É, outra coisa. Eu preciso ir no banheiro e já volto. Outra coisa. Eu acabei de reiniciar meu jogo pra ver se dá uma aliviada. Eu também vou fazer isso, véi. Então... É, peraí... Iniciar o jogo? É, só abrir e achar ele. Aí volta no lobby, é? Aí volta no lobby. Fica todo mundo no lobby lá esperando. Enquanto eu vou no banheiro e volto. Cara, véi, a gente tentou. Quando a gente chegou no final, o jogo... Meu jogo bugou sinistro. Eu não consigo nem sair dele. Ah, véi, que merda, véi. Peraí que eu já volto. Deixa eu beber água. Que serve? Eu tava devorando pra abrir a bolinha mesmo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, mas... A primeira foi... Sem chamar... ... Foi treinado assim. Também não. Que passei... Que... Só pegar quase... Eu não tinha dia que ele falou. Capitinho. Escutou, Dandel? 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 Tô aqui. Tá vendo? Escutou o que eu falei? Escutou o que eu falei? Não. Segue o Dilsen da Capitinha que tá... Não vi nada, véi. Pode, cortou. Tá ouvindo agora? Tô. Então fala de novo aí agora. Segue o Dilsen da Capitinha que tá certo. Eu tô te seguindo, mano. Tô foda. Eu que tô te seguindo. Maradinha, véi. Peraí, véi. Peraí. Eu não mato ninguém. Eu só mato nem quando começa... Essa... É o pau... Voltei. Alguém tá aí? Alguém tá aí? Tô aqui. Vocês tão no grupo já? Eu tô... não. Tô no lobby. Tá. Vou chamar vocês todos. Ô, ô. Você não me aceitou, não. Pronto. Mandei. Pra todo mundo. Ninguém vai entrar, não? Alô? Voltei. Truta? Jorge? Ele tá aqui. Cadê o Jorge? Truta e o Jorge. O Jorge. O Jorge. O Jorge deve ter saído pra alguma coisa. Foi bem no banheiro. Bom, nesse tempo eu consegui instalar todos os shaders que precisava. Donde eu voltou? Tudo isso aí? Eu acho que a combinação de M4 com Sniper tá boa. Bota ele lá pra iniciar o scope. O Jorge. Pode botar? Pode. Não tem ninguém aqui, velho. Também tudo. Olha, gente. Tô todo mundo aqui. Tô todo mundo aqui, velho. Pelo menos o outro não delas. Meu Deus é também. Eu tô agora. lado do Jorge. Ó, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Eu tô aqui. Eu mantei. Cara. Eu tô. Eu tô bem aqui. Aqui. Diozinho. eu sou seu pai agora eu tô um negócio diferente o meu é uma rola explodindo aí com esse capacete e uma cobra o cara consegue ver uma rola onde tem um martelo pô, nem, nem um mirroninho conviver com o truta dá nisso né, você fica assim o que? não, a vida vai acabar truta com truta com medo de falar truta, você calado é um poeta entre vocês e a equipe em silenciadores eu tenho um recurso nas mediações que pode ajudar com o disfarce pra que vocês cheguem perto o bastante pra embarcar no avião olha, você tá vendo o cara construir a comunicação é o primeiro passo você tá vendo o cara que a gente tá falando? eles tem um aparelho de comunicação lá em cima você tá ouvindo o cara, tá falando aí, ó o que? E aí tem que pegar um disfarce, tem que pegar um disfarce, é, peraí que eu vou pegar a roupa do Mr. Big O DC vai jogar fantasiado, é, o Don Deu vai de Batman, né, que eu sou Batman, e Truta vai de drag queen, que é o melhor Tô falando sério, cara, os caras não são, né, Truta, mata a direita e mata a esquerda O avião tá a caminho, arco-4, vamos até o terraço do aeroporto Vocês dois matam de baixo Tiago e... Tiagão E Dor Tu atirou de longe no de trás, você não me falou que ia atirar no de trás, eu tava esperando tu atirar O MC, mano, vocês, vocês dois entram, um vai pela direita, o outro vai pela esquerda Troca tua arma, Tiago, tá de sniper Iissa Single shot todo mundo, né Olha lá Chuta, olha Olha as varandas, Chuta Olha se não tem mais ninguém Peguei um à esquerda Vê se não tinha um amigo, hein, Tiago Checa, vê se não tinha ninguém enxergando Tem um cara lá no fundo, peraí Tem, só tá sozinho? Tá, peguei Olha a esquerda, hein Não, a direita Avanço olhando pros lados Da direita eu limpei Na esquerda não tem mais nada Peguei, me entender, porque eu tô comendo Peguei a esquerda, hein Uma caixinha do lado de vocês Cara, eu tô com um míssel cruzador Cara, eu não sei o que que é esse outro item Acho que é aquele ataque de precisão O avião tá a caminho, arco 4 Vamos até o terraço do aeroporto Vai que tem um na escada, hein Sempre tem um na escada Olha aqui, olha a esquerda aqui E olha a direita Ó, tá aqui perto Ô, filho, vai pro cá, vai pro cá, mano Vê se não tem mais gente, porra Vai que tem um na direita Tem um na escada Olha a escada, olha isso Olha aí Olha a rampa aí, ô, Thiago E o truta, olha a escada Peguei um Vê se não tem mais gente lá em cima, porra O truta já tá lá em cima Não, é, o truta tá lá em cima Sobe aí, não deu Sobe aí em cima, Thiago Calma, truta Vai com calma, miséria O cara aqui embaixo Mas tem um cara aqui embaixo Tô escutando voz de gente aqui perto Truta, você tá vendo que tem dois lá atrás Eu vou pegar o da esquerda Calma, velho Calma, eu não tô vendo o da direita, porra Ó, tem um lá no fundo Posso pegar o do fundo? Só vê se não tem mais gente em volta, porra Não, só tem ele Esse aqui mata Esse aqui mata Ó, se liga a escada do outro lado também O cara viu a gente pela escada Estão lançando aqui Os caminhões Cuidadinho Vocês pegaram o meio Vocês pegaram o cara do fundo? Só vi um E não sei de qual outro você tá falando É bom você ou o truta O truta tá atrás, né? Tu vai acionar e deu O avião tá a caminho Eu tô chegando aqui com vocês Tô escutando voz de gente Aqui na esquerda Morreu Opa Alguém mais ouviu Tô Ó, alguém tá me vendo Ah, é o cara lá do fundo É o cara lá do fundo Espera aí que eu vou matar Caralho A minha lupa é uma lupa pequenininha de 3x Podia sentar com a lupa de 500x É do tamanho da arma dele Ó, o cara da escada Tô bem na escada aqui, velho E eu vou ficar aqui Opa Tô meio gemendo aí Ó, gritando Tô quase me vendo, velho Tô vendo a minha tela tremendo Esconde, porra Vamos, já mudou Já mudou, hein Vamos pela direita aí E essa voz falando aí, Jocinho? Eu acho que aqui O cara joga um corpo, né? Tá foda Cadê o truta? Vem, truta Agora não corre não Vixe miserável Vem, sapato Sapatinho? Sapatinho Já que eu tô até arrestejando É porque tem gente lá embaixo Que tava dando Tremendo a tela, porra Eita, velho Quem é que andou aí, velho? Porra O meu tá tocando a musiquinha aqui O meu também tá Bom, é o seguinte Eu vou tentar pular E acionar Se ninguém me vê É só fatiar Que tu vai matando todo mundo Assim Não Não, mas é porque já tem dois caras Já tem dois juguinaldos Eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer isso E a gente fica aqui em cima É Pra ver se ninguém me vê E eu me escondo numa parada que tem Então vai com calma Vai olhando Tem uma volta A gente espera, pô Tem um juguinaldo aqui embaixo Cuidado aí, cara Pra ele não te ver Mas tem que ter alguém dando cubo pra ele Porque aí se ele ver Ele não tem Seis olhos Eu vou tentar pular aqui Não tem outra descida, não? Não, mas aí tem um juguinaldo Não, eu vou tentar pular aqui Quando o juguinaldo estiver Olhando Assim Vê se tem outra entrada, velho Tem aqui Só que aqui Só que aqui, ó Esse lado aqui Ele é mais Aperto pra Um bocado de cara que tem Aqui só tem esse juguinaldo Se ele ficar de costa Eu tento pular e Aciona E entra numa casinha lá Beleza Ele já tá de corte já Vou pulei Tem dois na verdade aqui Depois que ativar aí A gente faz o que? Fica aí, fica aí Fica aqui Enquanto ninguém vê ele Tiver copiando De boa Eu vou ficar bem pertinho Sem ninguém me ver Não, tá copiando Tô olhando pro lado Tinha calma Demora um pouquinho Tô olhando direção a zero Deve ser Norte Eu acho Tá copiando Bom raciê pra eu sair daqui Eu vou sair correndo Dilsin, você sabe pra onde Que é a outra saída Não sabe? Não precisa sair correndo não Sai do jeito que você entrou No sapato Dils, Dils Sim, mas eu entrei pulando Como é que eu vou Dilsin, como é que é Pra que eu Caralho Ó, peraí, peraí, peraí Qual é a direção da saída? Fala pra gente Sentido L Sentido L É só sair pelo L Ó, peraí Eu vou tentar sair aqui Ó, já copiou Copiou Agora vai sair pelo L Ó, caixinha aqui Tá Já era O Jogunal me viu Ai, meu Deus Corre Corre pra onde? O, 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 o avião Onde é que é? Eu não sei Eu tô seguindo o Thiagão Sentido L Sentido L Bora, 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 bora Bora, bora Todo mundo com a armadura Como é que faz a armadura? Ah, você que botou? É Corre, 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 corre 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 que eu dou cobertura Vai, vai, vai Tem mais cara aqui fora Do que Ó, tem uma caixa aqui O que que faz essa caixa? Não sei não Eu vou pegar o 4-5 E eu vou vazar Peguei Bora Vamos ver uma tá virando Pega o 4-5 Pega o 4-5 Eu tô dando cobertura Vai, 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 vai Ai, meu Deus Mentira O carro passou por cima de mim Vamo, 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 vamo Ih, eu caí Revive, revive, revive Aqui Beleza, beleza Beleza Peraí Dá pra voltar no Thiago? Não, revive ele Thiago Não sei como tu Passar e pegar A gente aqui Sei lá como é que a gente vai fazer Corre, Dom Deus Vamos correndo Vamos correndo Tô correndo Corre pro lado esquerdo Caralho, tem a mina de cara da direita, véi Subbate, subbate, subbate Subbate, 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 subbate E dá a life aí Peraí, Tuto, para aí, Tuto Parai Não, desci Para, Diago Para, desci CK Caralho, entra Entra, entra Bora, bora, bora É direto avião É que a gente tá matando esse cara aqui. A gente tá tentando chegar, a gente tá longe ainda, velho. Porra, o jogo tá me empurrando pra beirada. Não deixa passar por debaixo do... Poxa, tô atirando no cara, não adianta nada. Esse cara que tá longe demais também não pode matar não. Acho que aconteceu. Tô dentro já. Tô não? Tá, tá, tá. Foi eu que não vi, tô chegando. Calma aí, calma aí, calma aí. Pega aqui todo mundo. Pegar o quê? Ixi, não dá. Ó, a gente vai ter... Agora a gente vai no avião, calma, limpando corredor por corredor. Não pode ter isso. Nessa hora, calma. Quando o Jugendar aparecer, ele deixa ele entrar... Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Primeira coisa, todo mundo pega a armadura aqui, ó. Na caixa. Peguei. Segundo, quando a gente chegar no Juggernaut, um chama a atenção dele pra ele atravessar o corredor, o resto corre e o último que ficar dá a volta. E corre pra bomba. Não, mas a caixa aí, quem é que vai ficar? Eu fico. Aí, gente, ó. O que que é isso aqui? A gente precisa... Não, não vai ficar. Não vai ficar. Puta, eu tô jogando umas paradas fora. Não, velho. Só tem dois minutos, cara. Só vai, só vai, só vai, vai. Vai no sapato, isso, Gilson. Vai andando com a mira alçada. Vai andando, continua andando. Andando e atirando. É essa balançada. Vai com a mira alçada. Vai com a mira alçada. Vai, Gilson. Puxa. Continua. Um minuto. Trocando o pin. Ó, é aqui. Vocês vão botar a bomba logo. Dois quem do Juggernaut. Dois caras. Dois caras. Já peguei. Já peguei. Já peguei. Botei a bomba. Apareceu o Juggernaut. Se liga. Ó, todo mundo pra cá. Todo mundo pra cá. Aqui, ó. Entra aqui. Alguém fica na frente aí. Pô, Juggernaut tá atirando. Aqui, ó. Escondido aqui. Eu podia sim. O que que eu faço? Fique aqui. Fique aqui. Deixa o Juggernaut passar. Agora tem que andar pra trás. Tem que andar pra trás pro Juggernaut segurar vocês. Já corre. Já corre. Corri. Corri e passei. Corri e passei. Matamos. Passei. Cai, 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 cai. Levanta, levanta o Thiago. Um minuto, hein. Vai lá, Truta. Levanta o Thiago, Truta. Eu tô aqui, Truta. Cadê, 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 cadê. Não. Truta é louco, velho. Vai lá, Truta. Segue, segue. Eu tô levantando aí. Ele tava querendo pegar a arma do Juggernaut. Tu bota a fé. Tu percebeu, né? Tu percebeu isso. Caralho, Truta. Filha da puta mesmo, velho. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Eu peguei. Entra, entra. Só tem 11 segundos, velho. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Tô correndo. Passei. Entrei. É aqui? É. Tá na bomba. Vai. E agora? E agora? Vai pra trás, vai pra trás. Pula, pula. Aqui é pra pular. Pulei. Também. Pulei. Uhu. Ah, pê da puta. Olha onde trocou o avião. Acabou ainda não, hein? Olha o Thiago, olha o Thiago. Não, tem que... Como é que é a placa, velho? Ah, espaço, espaço. Eu tô tomando tiro. Missão fracassada. O Thiago não pulou, velho. Eu pulei, sim, velho. Eu não acredito, velho. Eu vou chorar, velho. É sério, eu vou chorar mesmo. Quem tava com o negócio? Quem tava com o negócio? Eu. Eu. Então, você pulou pro último, velho. Ah, tu pegou a parada. Tu pegou o núcleo, Thiago. Como assim? Sabe o que que eu sei que tu pegou? Porque eu tinha pego, só que eu soltei de volta. Mas eu soltei também, velho. Ah, às vezes não deu tempo. Porque quando eu olhei pro... Quando eu olhei pro avião, tu ainda tava lá dentro. Mas tem que ficar com o núcleo, velho. Tem que ficar com o núcleo lá primeiro. Ah, tem que levar o núcleo? É claro. Então por que que tu me levou, fresco? Eu não. Porque não fui eu que peguei. Caralho, velho. Caralho, peguei e larguei achando que era uma bomba. Você tem que segurar ele. Tem que segurar ele e pular junto com ele. Caralho, eu não acredito, velho. Eu não acredito que eu fiz isso, velho. Ah, mas vambora. Caralho, eu peguei a porra do núcleo, velho. Bora, correndo. Todo mundo. Eu vou pegar o núcleo. A gente não vai durar 100 segundos, velho. Ah, a gente já sabe o esquema. Não, faz um esquema. Vou matar o cara da esquerda. Muita mata o da direita. Eu vou pegar um dos caras aqui embaixo. Que não tão lá embaixo. Ah, tão. Já avança do onde eu e Thiago vai na frente. Pro busão. Ver se tem cara lá perto. Cuidado que tá um cara no terraço. Aonde? Ele fica sempre em cima. Tem sempre em cima. Ali no meio ali. Ficou adiante. Velho, a gente fez a missão toda no sapato. Dá pra terminar rápido e no sapato. Pô, foi 15 minutos, velho. O jogo controla. É 15 minutos. A gente faz assim 15 minutos rapidinho. Terraço no aeroporto. Arte 4. Construam as comunicações. Tô aqui na porta. Entendeu? Esquerda tá livre? Se liga. Quando aparecer um cara com a interrogação, corre pra matar, velho. Foda-se. Corre pra matar esse cara. Pronto. Peguei dois na direita. Beleza. Vão no meio aí, pegar as caixinhas. Eu vou olhar à esquerda aqui. Vão até o terraço e comecem a invasão. Vou guardar a torreta blindada por julgamento no final. Pode entrar aí, pode entrar aí. Tem que entrar na frente. Ó, tô olhando pra direita e vou olhar à esquerda, hein. Beleza. Será que aquela do estádio dá pra fazer assim também, cara? Qual? Dá, pô. Porque eles ficam comparadinhos, cara. Vem de sim. Vem de sim. Não, tenha calma. Eu vou olhar aqui. Na última vez apareceu dois caras aqui. Vem, pô. A gente já tá chegando no segundo andar. Pode ir. Vai. Sobe aí, Thiago. Porque na rampa tá livre, cara. Não tem ninguém. Bruta. Vai, vai, vai me avisando. O que você tá fazendo? A direita. Eu matei pela esquerda. Eu tô do final da direita. Bate a final da esquerda aí. Beleza. Ó, tem uma direita lá no fundo e tem uma esquerda. Precisa de um sniper na direita e na esquerda. Tem que usar o King. Pronto. Dois eliminados. Se liga na escada da direita lá, hein. Lá na frente. E no corredor também, na escadinha. Ó, truta. Tá vindo ali, ó. A esquerda, a esquerda. O cara que tu matou da esquerda tem um cara a olhar. Isso. Isso mesmo. Se lembra daquele que fica lá atrás lá, homem? Tem lá no fundo. Mas, beleza. Tá bem longe. Então, do corredor aqui. Vou olhar a direita aqui. A sua esquerda, Dilsinho, tem um cara. Aqui? Tem um corredor da sua esquerda, é. Vão até o terraço e comecem a invasão. Olha o Zucuzinho. Deu. Aonde? Olha a escada, Dilsinho. Olha essa escada aí. Aqui, ó. Preciso de um sniper lá no fundo lá, ó. Tô indo aí. Tá vendo minha posição aqui? Sim. Olha a escada aí. Tô mirando nele. Isso. Esse mesmo. Olha a escada. Aqui não tem ninguém, ó. Tá vendo? A escada aí é essa parada. A escada aí, minha. Tô olhando o... O zero. Voou, né. Opa! Tem um. Não. Tá cachado, cara. Quem foi esse cara, velho? Eu não fiz nada, velho! Bora, bora pra ter missão. É o vidro, velho. Bora, bora pra ter missão. aqui, bora pra ter missão aqui. Corre, corre. É pra tu tá andando, doidão. Não tava andando não, o cara me viu porque eu tava... Era o vidro. Vai, 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 vai. Já montei a unidade. Vamos guiar o avião daqui. Me encantaria inimiga, indo até vocês. Zero, vou correr logo aqui. Vamos lá, pô, pra defesa. Acionei. Fica olhando nessa porta aí que eu fico olhando aqui, Dão Deus. Eita, porra! Cuidado, cuidado. Se eu puder fechar a porta. Eu já fechou logo quando eu tava entrando. Já, só que não tem ninguém perto, então... Tá copiando devagar. Não, não precisa ficar todo mundo perto, não. Ele copia devagar no início, mas depois ele corre. Ele começa a copiar rápido. Deixa fechado, velho. Ah, meu Deus, deixa eu fechar aqui. Quem abriu a porta, velho? Foi o NTC, foi o NTC, não fui eu não. Tô só segurando aqui. Ó, já vai, já tá... Já tá... Já tá correndo rápido, já. Pronto, já vai. Caramba. Zucinho, a gente também teve problema, velho. Já corre, já corre. Mais cedo. Corre pra onde, velho? Aqui. Isso aí, não. A gente teve esse mesmo problema também, cara. Passa aí, alguém ficou. Não, ficou não. Tô atrás de você. Só vai. Ah, tá. Então foi lag mesmo. Vocês não querem pegar colete primeiro, não? Não. Foi a pé que foi embora, é. Aqui, ó. Colete, colete, colete. O avião ainda tá manobrando, velho. Eu sei, eu tô manobrando. Eu tô enrolando aqui. Tô com medo de chegar lá perto. Seu avião trava. Eu tô chegando muito perto, não. Agora é hora de ir. Cara, tem um monte. Dá pra atropelar? Não, eu vou tentar fazer isso. Não, nada. Cadê a portinha? Não abriu. Tem um negócio ali, é uma marcação, ó. Avião. Não, mas... Eu vou morrer. Abriu, abriu, abriu. Agora eu vou. Fruta, fruta, peraí que eu vou tentar acionar a parada aqui. Acionei. Vem, vem. Agora eu... Acionei antes, quando vocês morreram. Sobe, Dondeu. Tem cover aqui, ó, truta. Aqui não. Pera, era. Vocês estão aí de fora? Foi, acho que tem oito agora. Porra, velho. Caralho, por que vocês... Porque eles morreram. Três dias, Josuquim. Eu acionei a minha parada quando o Thiago tava acusando o... 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 Vai lá, dê aí. Vai lá, eu tô te seguindo. Fica pela esquerda que eu vou pela direita. Tá. Até agora não tem ninguém. Não tem ninguém. Tá vazio disso, hein? Vambora. Vamos correr. Agora aqui vai ter julguer não. E aí, como é que faz? Não, ele vai atuar. Qual vai ser a estratégia? Mesma coisa. A gente atrai e passa. Passa pelo banheiro aqui na direita, ó. Poxa, a gente tem ele não. Bora. Caralho, velho. Eu não acredito não, velho. Acho que o jogo fez. Os caras tão agando demais essa missão. Vou dar uma oportunidade. Dondeu, não larga essa merda. Tá. Como é que pega? Peguei. Só fica. Só fica. É, tá com o papai. É nenê. É nenê? É o nenê? É o nenê? Abre essa aboca aí. Que o nenê vai pular. Não vi lá. Porra aí, você vai explodir com o nosso. Pula, pula. É nenê nenê. Olha o Thiago e o Truta. Explodindo lá no espaço. Vai, tu cai aonde? Eu não sei. O jogo bugou simbito. Aqui, ó. Ah, eu vou desvotar. Vocês votam agora. Pô, caindo no lugar bugado, velho. Que merda. Eu tô bugado. Juro a vocês. Onde tu tá? Onde você tá? Você tá aí, Dio, sim. Tô no avião aqui. Eu voltei. Eu voltei. Cadê vocês? Não, tu tá no canto. Tu tá no áudio, sim. Tô não, pô. Não consigo andar. Não consigo andar aqui. Como, velho? Por que que tu caiu aí, velho? Não sei. Vai, vai. Pega essa bola e segue os moleques lá. É o jeito. Tô que bom. Esperar alguém aparecer aqui e me matar. Eita, eu tô mantindo as costas. Eu vou pra onde? Pra aquele negócio marcado ali, é? Eu tô encontrando vocês aí. Eu tô correndo com a bola. Vai, Thiago. Vocês têm que defender o Don Deu. O Don Deu tá com a... Caralho, eu tô sentindo. Ah, já tem um Juggernaut aqui, velho. Cai. Já era. Só tem eu vivo. Me ajuda aqui, Jusin. Me ajuda. Eu tô certo. Eu tô preso, mazela. Não tem que... Usa o teu negócio pra reviver. Tem aí? Já tem não. Vai ganhar tirando em mim. Ah, o helicóptero. Eu tenho helicóptero nessa caceta agora. É, o objetivo agora é derrubar o helicóptero. Tô, sei lá, do cem. Vem, vem, jogando. Galera. Eu tô morto, mazela. Não cabiu. Ah, não, velho. Macanagem, velho. O tio se é o jumento, velho. Pera aí, vamos fazer um teste. Vamos tentar novamente. Pra ver se tem respawn. Só mais uma. Só mais uma. Pra ver se é o checkpoint, velho. Às vezes ali foi o checkpoint, velho. Ah, tá. E tentar novamente? É. É. Se não tiver checkpoint, velho, nessa missão é sacanagem, bicho. Porque a outra missão tem checkpoint a cada cinco minutos. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não. Não, pra mim já deu, velho. Eu não consigo, é sério. Não, não. Vamos só essa. Ah, tamo aqui já, pô. É. Vamos só essa. E aí, tal, aparelho. Iniciem a invasão. Cuidado com os hostis. Ai, velho. Ai, caralho, velho. Cara, duas horas jogando nessa porra e tamo preso nessa nossa casa aqui, velho. Que drama demais, velho. Meu, isso aqui é chato, velho. Mesmo esquema. Vocês dois vão pra baixo, aí vão pra cima. Já, quando matar F2 aí, já pode ir pro busão lá. A gente já fez a missão em três minutos a menos, aí, então... Nós estamos capaces. A gente tá... Cada... Cada rodada que a gente joga, a gente termina em um minuto. Daqui, daqui dois anos a gente finaliza essa porra. Ah, eu vou pegar a caixinha não, velho. Eu nunca uso essa porra agora ou no início. A caixa vai na minha frente. Comunicações. Cuidado aí, olha a direita e a esquerda. A gente pega a blindagem aqui, eu vou pegar a blindagem. Blindagem, blindagem ali dentro. Eu já pego. Vou olhar aqui. Bora, Kitsch. Ampa, tá livre por enquanto. Vão até o terraço e comecem a invasão. O pé, tu não acha que eu tá cansado, viu? É, eu também. Fica olhando de cima aqui, tá bom. Matou o cara lá atrás, Jack? Mata aí. Eu já vi blindagem no chão. Peguei, valeu. Bora. Eles não vão poder pedir ajuda de fora. Vem o esquema, vai devagar. Vai que eu consiga fazer aquele esquema sem acionar também. Pular lá e o Juvenal não me vê. Ih, cara. O que é? Não sei. Só vi a parada... Tô tocando nada. Continuou, continua. Tocar a sirene, a gente corre e faz o mesmo rolê daquela vez. Entra lá no quartinho e fica esperando. Tô vendo o negritando demais. Vixi, estourou o alarme. Estourou não. Ó, a musiquinha de tensão. Tá tocando. Ah, a musiquinha to tocou na outra vez também. Deixa eu olhar aqui se não tá... Tá não, tá não. Pode vir. Não, deixa eu ver se o Juvenal... Pera aí, o Juvenal tá vindo agora. Infeliz. Ah, o Juvenal tá vindo lá da toalha. Esperar um pouquinho aí. Tô parado aqui com o Thiagão. Esperar. Terminal principal, Armin 4. Contra em computador. Vou eliminar quem eu vejo. Não. Pode ser? Ou não? Não. Não. Eu tenho que pular logo pra ver lá a parada. Se eu pular e alguém me ver, aí começa a... A bagateira. Então vai com calma, Juvenal. Relaxa, ninguém tá te preocupando com essa não. Tô esperando o jogo renaldo. Tome de boa. Relaxa. Pra eu pular. Tô com a musiquinha. Calma, Tuto. Fica calmo. E já era. Poxa, agora tomou. Tocou. Eita, tem três Juvenal tá aqui embaixo. Fudeu? Acionei e corri pra dentro da parada. Pra dentro daquele quartinho, né? Fecho, fecho, fecho. Ferre. Cuidado, emposaria a caminho. Fecho, fecho pro Juvenal não entrar. Aí, Juvenal entrou. Já era. Matamos, fecha, fecha, fecha. Fecha, me levanta aqui e fecha essa porta. Calma, eu vou te levantar. Olha o Thiago. Vou jogar munição aqui, ó. Munição. Fica o cara aí. Fecha a porta. Fica o cara aí. Você ainda deu na boca dele. Ele xinguei, né? Fica o perigo. Fica o perigo. Fica o missão aqui, gente. Fica o perigo. Fica o perigo. Tá bom, Truss. Eu já escutou. Não, não, não. Tem... Bateu, cara. Esse dele abri a porta. Eu sabia, mano. Fica o perigo. Juicy... Juicy paga blindagem. Ó, já tá... Já tá rápido. Já vai, já vai, já vai. Pegou blindagem, né? Eu tenho uma aqui, eu joguei uma aqui, é pra todo mundo pegar Não adianta eu pegar a blindagem ali e nem começar a terapia Onde é que pega? É só passar por cima Não vou nem pegar o quadriciclo agora, o avião nem chegou lá Ó, tá andando Vou ficar aqui esperando Quando ele virar a bundinha e abrir a porta É que eu, é que eu... A bundinha Matou o Juvenal Procurem cobertura Ó, deixa eu ver se eu tenho Área marcada, preciso de força Ó, se alguém tiver algum desloto aqui, ó Vê se essa caixa aqui, se tem alguma coisa ali Essa caixa aqui, ó Como é que é o nome disso aqui, que a gente joga num... Num pub? Ah tá Ó, virou o bumbum, hein Infantaria inimiga, indo até vocês Me atingindo Ih, caralho Estão atirando em mim 747 se aproximando Vão até a pista e entrem naquele avião Isso, bota os bug aqui, que ele ajuda de cover Ai meu Deus Minha arma não tá aparecendo, Guilherme. Minha arma não tá aparecendo, velho. Vai, Guilherme, abaixado, com a mira alçada. Eu tô sem arma. Ah, então tu pega um neném. Eu também tô sem munição. Sem munição aqui, ó. Dropei aqui, ó, munição. Eita porra, que susto, meu irmão. Dropei munição aí, dropei munição aí. Ó, você viu o Juvenal, você viu o Juvenal. Vai, tô na proteção, vai, vai, vai. Ó, armadura aqui atrás, armadura aqui atrás. Um minuto e quarenta, um minuto e quarenta, um minuto e quarenta. Um minuto e quarenta. Quem tá com o bebê? Ninguém, tem que pegar aqui ainda. Ah, eu tô com a arma do Juvenal. Eu vou pegar o bebê, hein. Alguém arma a bomba lá. Alguém arma a bomba, alguém arma a bomba. 20 segundos. Vai, vai, arma, arma. Vai, vai, vai. Armou? Armei você. Vai, arma, arma, vai, 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 vai. Aqui tá com o neném, aqui tá com o nenenzinho. Eu, sou eu. Bora, 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 bora. Tiago, eu tô amando. Partiu. Pulei, pulei. Pulei. Todo mundo pulou? Pulei. Cadê o nenenzinho? Eu pulei. É nenenzinho. É nenenzinho. Cara, a gente precisa destruir o avião, o helicóptero. Ó, se liga, se liga que os aviões tem umas bichas aí embaixo. A gente pode passar por baixo dos helicópteros. Tem helicóptero? Tem helicóptero? Oxe, não é arma do juvenal? Ah, filho da puta. Moleque, eu caí aqui. Me ajuda aqui. Vou te ajudar, vou te ajudar. Vou te ajudar. Alguém me ajuda. Kitty, fica aqui comigo. Que eu tô com uma bola. Tô bem, vamos andando. Eu não tenho arma. Ali, vai pra onde? Aqui, trou... Tô chegando aí, comenta aí. Olha o helicóptero chegando. Ai, meu Deus. Eu tô com uma arma que derruba o helicóptero. Então bota pra morrer, velho. Cadê ele? Tá em cima, em cima da gente. Tá em cima? Cadê? Eu tô sem arma de novo, velho. Ai, meu Deus. Tem cara aqui. Alguém me ajuda. Eu tô com uma bola. Eu acho que... Eu caí. Eu pego a bola. Me levanta aqui. Alguém me levanta. Tô tentando. Eu não cair. Eu joguei não. Eu não cair. Vamos correr, velho. Pra onde a gente corre. Tem que destruir o helicóptero, velho. Ah, não dá não. Dá pra correr sim. Eu corri da outra vez. Alguém me recupera aqui. Eu tô caí. Vai embora, vai embora. Não, vai, Tiago. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Vaza, Tiago. Não deu, não. A gente já chegou na segunda fase. A gente passou a primeira fase. Normalmente chegou mais rápido, né, velho. O que eu fico puto... É... É não ter save point, velho. Tinha que ter um save point pra gente. Ontem tá novamente com beleza, mano. E o meu bugou, velho. Eu fiquei sem arma. A gente pode passar correndo por esse lugar. Eu acho que a gente precisa ficar parado lá, não. A gente foi cercado demais. Não, velho. A gente tem que derrubar o helicóptero. Não, não. A questão é que o jogo demorou pra marcar. Quando eu e o Dodeu cair, o jogo marcou na minha... Antes de cair do paraquedas, o jogo já marcou o objetivo. Tem um objetivo pra gente ir. Tem um aparelho de comunicação lá em cima. Aí tá o aparelho. De iniciem a invasão e cuidado com o sortismo. É, velho. Eu só vou essa também. Que esse não dá essa aqui, velho. Não chega. Eu também cansei. Não quero mais jogar, não. Também vão fazer essa, velho. Não gasta energia, não. Não. É uma multimana, velho. O delego já não tá nem aí. Ah, o Snap já errou de lá, velho. Snap nunca errou. Eu também errei o meu agora. Pro terror dele, eu errei o meu. E o cara lá de dentro. Vocês também nunca erram. E erraram. Já era. Já chega, velho. Ah, não. Ô, Dondeu. Isso foi da sacanagem, velho. Não fez sacanagem, não, pô. Eu tava tentando matar o cara que já tava alertado. Peraí, essa aqui já chega, velho. Já caí. Joga aí no atinimento. Procure em cobertura. Peraí. Não, você vai ficar de pé, Dondeu. Eu vou por aqui, eu vou por aqui. Eu vou nem por aí pelo caminho. É, vamos correndo. Vamos correndo, assim. Fica na escada aí, alguém. Fala. 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 Tem dois joguinos aí do lado e pra eu puse. Cara, o dono deus fez uma sacanagem, velho. Eu não fiz sacanagem, juro que eu não fiz, velho. Eu tô falando sério, velho. Por que você vê a culpa cai sobre mim? Todo mundo saiu do jogo, velho. Que droga, velho. Não fiz sacanagem, velho. Não fui eu. Calta o tanto de XP que a gente ganha. Caralho. Eu subi uns 3 níveis agora, velho. Eu subi quase 10 níveis, velho. Eu tava no 112. Sai do 38 para 42, velho. É, eu ganhei XP pra caralho. O Coop é bom, por causa disso. Dá um XP da porra. Oh, tô nível 38. Ah não, eu tava 117. Desculpa, subi 4 níveis só. É, eu subi do 30 para o 38. Vocês querem tentar outra missão do Coop? Não, velho. Vamos jogar o mata-mata. É, só foi o mata-mata, velho. Até arrisco, né? Agora o Coop vai de novo. Eu acho que vai ter mais um, hein? Mais um Coop. Eu tô aqui no lobby. Vamos o mata-matazinho? Vamos lá. Um multiplayer normal mesmo. Me convida aí. Vai dormir? Beleza, cara. Moleão, moleão. Se fosse o Coop, eu ia. Olha, olha o truta. E aí, vem o Coop, eu vou mesmo assim. Que Coop, velho? Tá soltando a missão, bicho. Caralho, velho. Dá pra decidir o que vocês querem? Eu já tô no multiplayer aqui. Entra de cima, no grupo. Falou, velho. Falou, velho. Falou, velho. Quando o truta tá falando assim, baixinha, porque... Já deu ruim. É. Sim, e aí? Entrando no grupo? Vocês querem... Tremu? Alô? 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 Gilson? Jorge? Jorge? Gilson? Tô aí. Gilson? Opa, cheguei agora. Vocês querem extremo ou normal? Bota esse jogo de armas. Jogo de armas é legal. É aquele que o cara tem que subir de nível da arma. É. Se começa com uma pistola, eu tenho que terminar com uma bazuca. Com a faca. Sei lá. É a faquinha. Aí o Dondeu aguentou até 3 horas da manhã. Não acredito. Caralho, 3 horas da manhã. Não acredito, velho. Não é possível. Ele tá bêbado. Tô nada. Tô de porra. Não. Quando eu cheguei, às 10 e meia da noite, 11 horas, ele tava bêbado. Eu tô curado já. Buscando partida com pinga abaixo de 141. 174. Boa não, velho. Com esse ping, não. Achou. Puta merda. Esses partida com pinga abaixo de 141. Essas partidas são rápidas. O que é que eu vou contratar com pinga abaixo de 141. O que é que eu vou contratar aqueles serviços de VPN pra jogo. Pra poder pegar pinga abaixo de 141. Tem, norte-americano de boa. É mesmo? Não sabia que tinha essa porra, não. Vim então por mês, tu contrata um. Não é que amanhã eu vou fazer mais cope, velho. Com esse dobro de XP. Mas é bom fazer cope com galera, pô. Que se for com play aleatório, não dá certo. Não, mas a gente joga mais, pô. Acho que a gente escolheu cope. Eu acho mais difícil que tem, né? Eu acho. Não, não, velho. Eu acho. Cope, todos são insanos. Eu acho que dá pra vocês deixarem uma sala privada, Tia. Tipo, se não tiver quatro negros. Se tiver três, você priva a sala e joga só com os três caras. Aí dá. Essa missão mesmo que é stealth, com dois caras, um cara faz. Olha, esse aqui é todo mundo por si, hein? Obteia baixas com cada arma para vencer. Eu já morri, já. Meu Deus, não deu pra matar. Ah, tô de doze e querem uma tirada de um cara que tá... Tô ouvindo o tiro, não vejo ninguém, velho. Ah, como que esse cara não morreu, velho? Eu? Como eu te matei? Oxe, velho. Dei três tiros em tudo, assim. Mas eu tava com life lá embaixo. Eu sabia que eu tava subindo. Mas não é extremo, não, velho? É. Porra, dei três tiros de desert, velho. Eu não tinha achado ninguém ainda. O Deus, você me matou. O Deus, você me matou de novo. O Deus. Fica aqui operando, Thiago. Aí, ele tá nesse. Finalmente. Ó, é, velho. Como? Como? Caralho, velho. Era uma doze, meu Deus. Eu tava de doze. Eu tava de doze, velho. Eu tava de doze. Uma doze financiada. É. Tomar no cu que eu sou doze financiado. Tô foda. Ai, cara. Tomar no rabo, velho. Ah, não. Deu uma piranha em mim de doze. Porra, velho. Caralho, não dá pra matar essa arma. Nem acerta, cara. Caralho, ele já tá na bazuca, velho. Essa arma que eu tô, ela nem acerta, cara. Tem que ser tá colado, tem que botar o cano, né? É mais difícil que a D-Net Eagle. A gente tá perdendo esse combate. Voltem à partida. Ai, tomara, porra. Caralho, sim. Tá roubando, velho. O Silvio tá na última arma. Vai rápido. Na última arma. Eu tô na segunda, já tem um cara na última. Ah, tomara. Ai, que bosta, velho. Eu matei um cara. Quarta. Ai, ai. Ó o cara, na faquinha eu acho que mata, velho. Quando o cara pega a faquinha. Ah, mas essa faquinha é uma mata, né, velho. O cara jogou no boga do cara. Não, cara. O cara morreu. A ausência de dignidade. Galera, eu vou parar, velho. Não, é de boa. Acho que eu vou também. Eu vou assistir uns vídeos agora. Eu também, velho. Good night, macacada. Falou. Amanhã, moleque. Tchau, tchau. Ô, senhores, até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.